com o país e o tipo de programa que você vai fazer. Então, lá na Cali, a gente tem mais de 400 tipos de programa diferente. Então, a gente trabalha desde Summer Camp para a molecadinha mais nova, que tem o CaliBreak, por exemplo, que eu estou aqui agora com um grupo de 52 adolescentes. Então, esse é um programa para a molecada mais novinha, para realizar durante o período de férias letiva no Brasil, um programa de inglês com atividade, de lazer, etc. E esses programas, normalmente, que a gente também comercializa, que são as escolas que organizam, a escola que faz o camp, a escola terceiriza, os guias, a hospedagem, etc. São programas que os pais não se sentiam muito confortáveis, porque não tinham respaldo. Primeiro que imagina só, para mandar teu filho para um Summer Camp com um guia americano. O americano não tem WhatsApp. Ninguém usa WhatsApp aqui. Ele não vai ficar falando contigo no WhatsApp, você não vai ter o WhatsApp do guia. Ele não vai te mandar foto do teu filho, não vai falar se ele comeu, não vai falar nada. Você nem vai saber o nome dele. Você vai ter notícia só pelo filho. Não faz isso nem com o filho. Você só vai ter notícia pelo filho e o filho não vai dar notícia para o pai, porque adolescente, quando viaja, esquece do pai. Salve, salve, pessoal. Estamos começando mais um Papo de Visão. Para quem não me conhece, eu sou o Vini. Eu sou o Gui. Estamos começando mais um Papo de Visão naquele pique. Naqueles piques? Naqueles piques. Hoje a gente vai bater ideia com quem, Vini. Fala para mim. Pô, mano, era um cara que eu precisava muito na época que eu estava vindo, eu não conhecia a empresa e ele vai ajudar muito a galera que está querendo vir para cá para os Estados Unidos. Você que tem o seu sonho, mano, assiste esse episódio até o final, vai ter muito insight foda. E outra coisa, para quem também tem o sonho de vir morar na Califórnia, eles são especialistas em Califórnia. Tanto que o nome já fala, né? O nome já fala. O nome já fala. Hoje a gente está aqui com o Daniel. Salve, Daniel. Salve, palma para eles aí, gente. Valeu, galera. Valeu. Boa, boa. Tranquilidade, irmão, como você está? Tudo em cima e vocês. Tudo na paz, velho. Valeu, obrigado aí pela oportunidade e pelo convite. Prazer aí estar com vocês. Show de bola. E, ô, já damos um feedback aqui sobre a sua empresa, né? A Califórnia Cultural. Mas, irmão, fala para a gente, assim, como que nasceu a Califórnia Cultural e qual que é o intuito? E fala um pouquinho também, assim, quem é o Daniel e por que o Daniel está relacionado nessa empresa? Ele já chegou, já... É, já tem que chegar com o pé na porta, né? Não, fechou. Cara, meu nome é Daniel. Eu trabalho com intercâmbio há 17 anos. Eu sou formado em turismo, né? Em Bimorumbi. Oi, estudei lá, hein? Estudei lá também? Estudei ali na Vila Olímpia. Eu sempre me preparei para estar aqui hoje, né? Então, isso daqui foi um plano de carreira. A minha ideia sempre foi ter uma agência de intercâmbio. Então, desde o início da faculdade, eu procurei trabalhar com intercâmbio. Eu fiz quatro intercâmbios também. Então, nada é por acaso, assim, né? Porque muita gente, às vezes, trabalha por intercâmbio por uma questão de oportunidade, né? De destino. Eu conheço pessoas que trabalham com intercâmbio, que são formadas em arquitetura e, né? Enfim, em outras áreas de atuação, não é o meu caso. Então, eu vim morar aqui na Califórnia em 2009, tá? Eu vim estudar, vim fazer uma pós aqui em business. E durante essa pós, eu conheci o meu sócio, o Gabriel, que ele é de Porto Alegre. E quando eu estava para retornar ao Brasil, a gente teve ideia. Um dia a gente teve um insight, trocando uma ideia em casa. A gente chegou a morar junto um período. E tomando uma cerveja na cozinha, surgiu a Calicultural, né? E eu estava para retornar e a gente falou, poxa, vamos montar uma agência de intercâmbio especializada em Califórnia para dar todo o suporte que a gente não teve quando a gente veio para cá. Porque quando você vem e não tem, né, um suporte local ou uma orientação de uma pessoa no Brasil que já passou por essa experiência, né? Que conhece o que a gente vai viver por aqui, a gente acaba dando muita cabeçada, né? Então, vocês sabem disso. A gente acaba gastando muito dinheiro à toa, né? A gente acaba se envolvendo com pessoas que muitas vezes querem se aproveitar da gente porque a gente chegou agora. Infelizmente, tem muito disso aqui, né? Brasileiro que está aqui há mais tempo, ao invés de acolher o brasileiro que chegou agora, ele arranca o dinheiro do cara, né? Então, a gente teve essa ideia. O Gabriel ia continuar por aqui. Ele já estava aqui há sete anos e eu estava para retornar. Então, a nossa ideia... Deixa eu te interromper. Você tinha quantos anos nessa época aí? Eu tinha 24. 24, tá. Era novo? Era novo. E, assim, você falou que estava trocando ideia, tomando uma breja e qual foi o... Tipo assim, vocês levaram a sério desde o começo a ideia de montar ou vocês... Porque muitas vezes a gente está trocando ideia assim e aí... E se a gente fizesse um negócio? Exatamente. Aí você pega... Igual a sua pizzaria que você quer abrir lá no forno de casa. E aí, tipo assim... Porque às vezes você pega e fala assim... Ah, vamos fazer... E se a gente fizer aquele negócio lá? E aí você fala... É, vamos fazer. Não, vamos mesmo. Vamos. E aí o negócio fica, tá ligado? Pode crer. Isso é comum. Exato. É muito comum. Mas a pergunta é... Foi desde o começo a falar assim... Vamos fazer e levar a sério? Ou ainda foi maturando as ideias e tudo mais? Cara, lógico que as coisas no começo são devagares, né? Com certeza. Até porque todo mundo precisa trabalhar, precisa de dinheiro. Então, a gente não parou de trabalhar, né? Então, eu trabalhava com intercâmbio antes de vir para San Diego. Estava trabalhando em uma agência. Então, eu estava para voltar e acho que surgiu muito naquele sentido... Poxa, agora vou voltar. O que eu vou fazer, né? Ah, vou procurar um emprego numa agência de intercâmbio, num hotel, sei lá. Alguma coisa ligada a turismo. E aí a gente teve essa ideia. Eu voltei, ele ficou. E assim, a ideia desde o começo era sempre ter uma base local aqui, né? Então, a gente tem as casas na empresa, a gente tem o suporte local. Então, ele ia ficar cuidando disso e eu no Brasil ia fazer o trâmite. Agora, como vocês mesmos perguntaram, né? A gente precisou seguir nossa vida. Então, quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um emprego. Então, arrumei um emprego num hotel em São Paulo. Fui morar em São Paulo, logo no primeiro mês. E a gente, o Gabriel continuou também fazendo as coisas dele. E a gente começou abrindo aí, fazendo as coisas da empresa com o tempo que sobrava, né? Então, eu lembro que a gente começou a empresa com 500 reais cada um. Mas desde aquela conversa, vocês já começaram... Começou, mas passou, mas passo de tartaruga, né? Aquela coisa. Voltamos para o Brasil e começamos a pesquisar como é que é para abrir um CNPJ. Aí, primeiro, a gente contratou uma menina para fazer um site. E aí, né? Contratamos e-mail, aquela coisa toda. Então, as coisas foram indo, eu trabalhando. E ele fazendo as coisas dele por aqui também. E eu tinha um shift lá no meu hotel, em São Paulo, que me permitia dar um gás no trampo à tarde. Porque eu trabalhava das seis da manhã às três. Eu saía muito cedo. Então, eu tinha praticamente a tarde inteira. E era nessa hora que a gente fazia a parada acontecer. Então, inúmeras reuniões. Pô, era muito call à noite, né? Que era o período que dava, call difuso. Então, a gente fez acontecer muito no período de folga. E aí, eu fiquei nesse hotel aí. Eu voltei em agosto, fiquei nesse hotel aí até dezembro. Isso, a empresa já estava rolando. O CNPJ estava aberto. Já tinha mandado uns dois para cá durante esse período. E aí, eu lembro que saiu uma escala do final de ano. E minha chefe me botou para trabalhar no Natal e no Ano Novo. Cara, quando eu peguei a escala, cara, eu falei, estou fora. Vou focar na cara cultural, já deu para mim. É isso que eu quero para a minha vida. Pedi demissão na hora. Liguei para minha mãe e falei, aí, mãe, vou voltar para casa aí. Segura a onda aí um pouco. Eu vou seguir meu sonho aí. Vou focar na empresa. E aí, meus pais me deram um respaldo aí nesse sentido também. Fui morar na casa deles. O suporte quando está começando. Exato, cara. Aí, a gente trabalhava no começo o home office. Trabalhava do quarto, né? Aí, com o tempo, eu percebi também que ia precisar ter uma agência. Porque tinha muito pai que entrava em contato com a gente, mas não se sentia confortável em fechar um intercâmbio sem te conhecer, sem ir em uma loja e tal. E aí, nesse momento, meu pai foi muito importante para mim também. Porque meu pai é engenheiro e ele tinha um escritório no centro de Santos que ele tinha uma sala vazia. Ele falou, vem para cá, monta a agência aí nessa sala. Pode usar a minha secretária. Então, fica aí. Tu não paga aluguel que começa o business, né? Para pelo menos ter um lugar. Porra, que da hora, mano. E aí, a gente começou assim. Eu ficava aqui. Era só eu e o Gabriel. O Gabriel ficava aqui em San Diego. Eu fazia todo o trâmite do Brasil, né? Matrícula na escola, visto, toda a orientação. O Gabriel pegava o cara no aeroporto e levava o cara para a nossa casa. A gente já tinha montado uma casa aqui. Enfim, levava o cara no mercado para comprar as coisas, fazer um bilhete de transporte público, um plano de telefone celular. É o que eu precisava. Então, a gente procura otimizar o tempo e o custo do nosso intercambista, né? Principalmente na chegada. Surge uma dúvida para mim aí no meio. Quando você tem uma agência, né? Uma empresa, você tem que abrir um CNPJ e tal. É necessário abrir aqui nos Estados Unidos também? Ou é só no Brasil que precisa ter a empresa, né? Porque como está fazendo essa ponte... Ou tem um CNPJ internacional. Não, não tem, né? Então, assim, para você ser uma agência de intercâmbio, basta abrir um CNPJ no Brasil. Só no Brasil? Só no Brasil. No nosso caso, como a gente tem a empresa de acomodação aqui nos Estados Unidos, a gente abriu uma LLC aqui. Porque a gente trabalha com housing para estudante, que é da própria Cali. Isso, certo. Então, a gente montou uma empresa aqui para atender a nossa empresa do Brasil. Então, a gente teve que abrir. Mas as outras... Uma LLC normal com foco em residência estudantil, né? Agora, uma agência de intercâmbio normal não tem uma LLC nos Estados Unidos. É algo raro. É um modelo de negócio que a gente inventou, né? Ninguém tem esse modelo. Até tem algumas imitações aí, mas é uma galera que subloca apartamento pessoal física. Não tem uma estrutura que nem uma agência no Brasil. Eu passei por isso aí, de se sublinhar. É, então eu conheço alguns aí. Tem algumas imitações aí. Mas, assim, o nosso é 100% oficial. Pô, isso aí é muito louco, né? Porque, tipo assim, quando a galera vem do Brasil, já tem uma house, uma casa, onde vai ficar uma galera junto. Imagina a bagunça que é, mano. Porra. Sim, mano. Cara, que boa vontade. Cara, na hora que você falou, tipo assim, eu lembrei da viagem de formatura que eu fiz, né? E aí, tipo assim, era várias... É, tipo, lembra... Não sei se é assim, né? Mas, tipo, pô, você chega com várias pessoas ali e tal, tal. Provavelmente o pessoal da mesma idade, né? Tipo, que tá com adolescentes aí. Deve ser mó da hora, mano. Eu vou falar pra você que, tipo assim, foi uma dor que eu senti muito quando eu cheguei. Porque, tipo assim, quando eu cheguei aqui, eu fui pra San Diego, eu conheci o Gui, mas só que eu fui pra San Diego quando eu cheguei. Porque meu sonho era San Diego. Aí eu falei, não, tipo, pô, tu não é que lá, mas eu vou pra onde eu realmente sonhei, tá ligado? E eu fui pra lá, mas só que eu não conhecia ninguém. E eu cheguei um mês antes das minhas aulas começarem. Ou seja, eu passei um mês sozinho. E eu morava num... Tipo, eu não conseguia arrumar um Airbnb. Vai na cara que você morava. Eu morei num trailer, mano. Olha que maneiro, cara. Eu morei num trailer. Experiência irada. E, tipo assim, eu fiquei um mês no trailer. É, não, mas, pô, é uma puta história, né, cara? Não, mas era da hora. Não, era da hora, era da hora. Primeiro dia eu levei ele. Eu tava lá em Anaheim, eu levei ele pra San Diego, e a gente dormiu no trailer. Mas só que assim, quando eu cheguei, não tinha ninguém, pô. Eu não conhecia ninguém. Minhas aulas não tinham começado, os meninos estavam aqui em cima. E, tipo, foi um mês sozinho, mano. Sim. E, velho, eu quase fiquei louco, mano. Isso daí, mas tu vê que já é a falta de orientação lá atrás, né? É. Porque o visto F1, ele te permite chegar um mês antes do início das aulas. Agora, assim, será que vale a pena tu chegar tão antes? Porque, na minha opinião, tudo acontece na escola. Então, é o que eu sempre falo, o intercambista, pra ele tá feliz, pra ele tá contente, ele precisa ter vida social. Exato. Se você chegar um mês antes num lugar que você não conhece ninguém, você vai ficar um mês sem ter vida social, né? Porque você vai ter dificuldade. Você pode até fazer um amigo no condomínio, né? Conhecer alguém na rua, etc. Mas é um ritmo muito mais lento. Na escola é onde tudo acontece. Então, o que a gente recomenda? Chega uma semana antes. Cinco dias antes. Que é importante chegar um pouquinho antes também, né? Pra você se ambientar. Tem fuso horário, né? É legal tu já tá com o teu bilhete do busão, tu já tá ali com as compras em casa, já tá organizado pra ir pra aula tranquilo. Agora, chegar um mês antes, é legal pra quem já conhece a galera, né? Então, aí vale a pena tu chegar antes pra dar um gás, né? Alugar um apê, comprar um carro, se organizar. Mas pra quem não conhece, realmente é muito tempo, né? Eu cheguei um mês antes pagando em real e sem falar inglês. Ou seja, ficou um mês de boca fechada, mano. Praticamente. Imagino, mano. Que doideira, né? Tipo, eles estavam aqui, eu não conseguia subir toda hora porque é um custo, né? Vindo esse dinheiro pra cá toda hora. Todo final de semana. Com certeza. E assim, tipo, por exemplo, eu cheguei um mês antes, mas eu faço o college. Então, tinha treino já de soccer e tudo mais. Então, a gente vai entrosando ali com a galera do time. Com certeza. Depois vai desenrolando o resto, né? Eu fui conversando, de vez em quando eu conversava com o mexicano lá, que era o dono do treino. Ele já aprendeu o Spanglish ali, né? E quando você chega... Lá em San Diego é padrão. O Spanglish é famoso. Ele tá do lado, tá na fronteira. Vem na fronteira. Tem uns bairros todos. O sul da Califórnia tem muito mexicano. E é legal até. Eu acho que o mexicano é mais parecido com a gente. Então, eles acabam, né? A gente acaba sendo bem. Eu conheci muito o mexicano. Aqui sempre tive uma relação muito boa com a galera do México. Eles são mais acolhedores. Eles têm mais esse lance família que o brasileiro tem. Eles são mais felizes. É, e a gente trabalha também com homestay, né? Tem muito adolescente que vai fazer high school, etc., que fica em casa de família. E, às vezes, é comum tu cair numa família de origem hispânica, né? E eu sempre falo pros pais que isso é bom. Pra eles olharem isso como um lado positivo. Porque a família hispânica vai te acolher melhor, muitas vezes, do que uma família típica anglo-saxana. Com o americano é mais frio, né? A gente sabe, né? Como é que é o americano. Sim. É diferente do brasileiro, né? Sim, sim. É diferente mesmo. Como você falou de homestay, como é que funciona esse processo de homestay? Tipo assim, desde a Kali pra você selecionar uma casa e até chegar na ponta final do... Tipo assim, do aluno. Sim. É, tipo assim, como que a Kali avalia essa homestay dessa casa de família? Ah, tá. E, tipo assim, como que é o acesso dessa família com o aluno depois? Essa pergunta é boa. Na verdade, quem faz a filtragem, a seleção das famílias são as próprias escolas. Então, não somos nós. A gente não trabalha diretamente com o homestay. O homestay, ele é terceirizado pela escola. Então, vamos supor que teu filho vai fazer um high school na Nova Zelândia. Então, a escola da Nova Zelândia, ela é responsável por captar famílias que querem, que têm interesse em receber estudante internacional. Então, são famílias que muitas vezes estão precisando de uma renda extra, tem um quarto vazio, às vezes o filho cresceu, foi pra faculdade, casou, etc. E também querem trazer um aspecto cultural pra dentro de casa. Famílias que também têm filho adolescente, querem, têm interesse que o filho interaja com pessoas de outros lugares do mundo pra aprender um pouco sobre uma cultura diferente. Então, essas famílias se cadastram no programa e as escolas fazem uma checagem na família criminal, fazem uma checagem também, inspeção de higiene, etc. e tal, fazem uma análise pra ver se a família tem perfil pra receber o estudante. Na maioria das vezes, são famílias que já participam no programa há muito tempo. É muito difícil o jovem pegar uma família que tá recebendo pela primeira vez. E são famílias que às vezes também têm estudantes na própria escola ou que são ex-alunos daquela escola, entendeu? Então, é basicamente assim que funciona. Mas é um processo bem criterioso e delicado, né? Porque, óbvio, você tá recebendo estudante internacional, adolescente, galera menor de idade, mas o homestay com a pandemia, ele ficou mais difícil, né? De encontrar famílias interessadas, né? Porque muita gente que recebia estudante perdeu o interesse de receber até com medo por conta de vírus, essas coisas, né? Então, não é uma coisa tão simples, assim. As escolas não tiram família da gaveta. É um processo... É, as escolas estão sempre na função de captação de família. É bem difícil, assim. Não tem... E é até um dos motivos que a gente criou a nossa casa, né? É que na nossa casa a gente não pode receber essa molecada menor de idade. Essa molecada precisa ter um guardião, né? Precisa ter... Pra cuidar dele. Exatamente. no programa de high school você precisa ter uma família responsável. Então, a galera ou vai ficar num homestay ou fica numa boarding school. Boarding school é uma escola com acomodação. Tem muito boarding school. Aqui na Califórnia tem alguns, nos Estados Unidos inteiros tem esse modelo. É um produto mais caro, né? Que aí você mora, é alojamento, é animal, legal pra caramba. Agora, na minha opinião, você não tem o cenário completo do intercâmbio também. Porque você mora numa bolha. Então, por exemplo, eu trabalho com uma escola ali que fica em Malibu Hills, ali a Oaks, que é uma escola animal que, cara... High school. High school. É um produto de mais de 300 mil reais o ano, pra você ter ideia. É um produto bem caro, com tudo incluso, acomodação, comida, etc. Filho do Tiger, do Will Smith, estudando na escola. Já teve Kardashian, que estudou na escola. É um produto que é pro público ar, inclusive americano, né? Então, é legal pra caramba? É legal, mas você mora numa bolha. Você não tem aquela vivência de morar num homestay, de enfrentar os problemas do dia a dia, porque, cara, toda família tem problema, que nem a nossa. E aí que você conhece a cultura do americano mesmo. O que eles comem no dia a dia, como é que é a organização da casa, como é que é esse lance de pegar o busão pra ir pra aula. Você viver o cotidiano de uma família americana. Eu acho que isso é muito rico. O modelo do boarding school é muito mais cômodo, muito mais confortável pro jovem. Agora, eu acho que no conjunto da obra, o homestay, ele te dá mais experiência de vida, te cria uma casca que é muito importante pro teu futuro, cara. O cara que viveu aqui, fez high school, né? E passou seis meses no homestay americano com 15, 16 anos, ele volta muito mais preparado pra vida, né? Mercado profissional, até pra quando ele casar, né, cara? Ele vai ter muito mais discernimento pra respeitar o espaço do próximo, né? Pra organizar as coisas dele. Eu acho que ele aprende a resolver problemas, né? Porque o cara que tá dentro da bolha ali, dentro de uma escola é que ele vai no refeitório e tem comida, ele vai ali e tem não sei o que, tal, 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 ele não tá resolvendo problema nenhum em nenhum momento. É muito mais fácil. Ele tá sempre cômodo, sempre chegando pra ele. É a burra, né? Tem lavanderia própria. Às vezes você tá no homestay e você lava a tua roupa. Porque o filho da dona do homestay lava a roupa dele também. Vocês sabem como é que é aqui nos Estados Unidos, né? E é muito comum a família ter até schedule em casa, né? Ó, segunda-feira o John vai tirar o lixo, na terça é o Adam, na quarta quem bota as roupas pra lavar é o Kevin. Então é comum ter essa função. E os filhos participam desde novo, né? No Brasil, a gente tá acostumado com o empregado em casa ou com a mãe que faz tudo, né? A mulher brasileira é um fenômeno, né, cara? É diferente. Nos Estados Unidos não é assim. As mães brasileiras são incríveis, né? Elas trabalham, elas cuidam da casa, elas cuidam do filho. Cara, nos Estados Unidos é totalmente diferente. Totalmente diferente. Primeiro que é muito raro você ter dona de casa aqui, né? Toda mulher trabalha, a maioria, assim, né? Esse modelo mudou muito, assim. E segundo que o americano é muito individualista, né? Então, o jovem, ele sai de casa de manhã pra ir pra aula e a mãe só tá contando com ele na hora da janta, ó. Né? Na hora da janta ela tá esperando que ele vá jantar lá às cinco, seis horas e tal. A gente conseguiu tomar noção boa, assim, dessa quando a gente deu duas alférias aqui já atropelhar com a gente, foi animal. Legal. E aí ela pegou a Mavi e falou pra gente assim, meu, são três crianças que ela tem e tem um menino que ele é o mais velho. E ela falou assim, meu, ele é totalmente independente. Ele tem 12 anos. Ele faz, ele faz, tipo, de tudo. Ele lava, eu não sei se ele lava a roupa, mas assim, ele prepara a comida dele, ele se arruma, vai pra escola, ele já sabe a hora que o ônibus passa, então ele, ele se vira totalmente. E aí, quando ela me falou isso, deu um clique assim na minha cabeça, falei, caramba, mano, tipo assim, os americanos preparam os filhos desde pequenos já pra fazer essas coisas. Cara, isso faz total diferença, né? Eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim, óbvio. Eu acho que esse modelo brasileiro, aí voltando até o lance da mãe brasileira, ela é muito super protetora, né? E ela acaba criando o jovem de uma forma muito dependente. Então é muito comum você ver um adolescente brasileiro de 17 para 17, 18 anos, até porque assim, eu acho que o cara de 18 anos, ele ainda não é adulto, né? No meu ponto de vista, eu viajo com eles, eu sei, eles ainda, pra mim, ainda são adolescentes. Tanto é que aqui nos Estados Unidos pra bebê é 21, né? Eu acho que é o correto, porque a gente não tá preparado ainda, né? Pra ter toda essa situação aí antes disso, né? Então eu vejo a molecada de 18 cada vez menos preparada pra vida, assim, sabe? É óbvio que tem casos e casos, mas eu acho que isso vai muito pelo modelo que a gente tem no Brasil, que a gente é muito preocupado com o filho, eu sou pai também, eu sei como é que é, porque a gente mora num país violento, não é seguro, então a gente tá o tempo inteiro rastreando, tem muitas mães que tem o buscar do iPhone do menino no intercâmbio e fica o tempo inteiro vendo onde ele tá. Vendo onde ele tá. Porque no Brasil faz isso. E a mãe americana nunca vai fazer isso. Ela nunca quer saber, ela nem fala com o jovem, né? Durante o dia. Ela só vai esperar ele na hora do jantar. E todo mundo tá no seu corre aí no dia a dia, trabalhando na função, ela tá contando que o cara tá tranquilo, porque ele mora num lugar seguro, né? E eu acho que no Brasil, por conta da violência e por esse modelo família que a gente tem muito superprotetor, a gente acaba criando o jovem de uma forma diferente. E aí o menino sai de casa com 18 anos pra fazer uma faculdade em São Paulo, fora da cidade dele, ele nunca lavou uma roupa na vida, ele não sabe fritar um ovo, ele não sabe fazer um macarrão, ele nunca andou de busão. O que eu tenho de intercambista, que o pai fala pra mim que nunca andou de bus na vida, é o comum, assim. O raro é quando o menino já andou de ônibus, entendeu? Ao contrário, né? Aqui nos Estados Unidos, o cara, ele se vira sozinho desde muito cedo. Então, o modelo americano escolar também prepara o jovem pra isso. Porque aqui o cara que monta o seu schedule, você faz college, você sabe. Você tem que saber quantos créditos você precisa, a responsabilidade é tua de pegar a matéria correta e finalizar. Ninguém vai ficar atrás de você pra falar, ô Gui, tu não pegou aquela cadeira de matemática lá, tu não vai se formar. Tu vai ficar sabendo depois, vai fazer um semestre a mais. Tem até o advisor, mas você tem que ir atrás. Você vai atrás do advisor, marca um horário com ele e tira as tuas dúvidas. Sabe o que eu acho que é? É diferente, é muito como eu vou informar alguém. Acho que isso tem impacto muito grande no próprio jovem. Porque, tipo assim, até o exemplo da escola, pô, ele entra na escola, ele vai pra escola, a única coisa que a mãe já chega, compra o material, a única coisa que ele escolhe, eu acho que é o caderno. Porque de resto, tipo assim, aí ele vai pra escola, ele vai pra escola, as aulas já estão montadas pra ele, ele vai chegar, ele já tem o que comer, ele não toma decisão. Quando ele chega em casa, a mãe dele já fez a comida, então, tipo assim, ele passa a vida inteira dele sem tomar uma decisão. Falou tudo. É, ele só vai vivendo, ele não toma uma decisão. E aí eu acho que tem uma quebra, um gap muito grande aí, porque, tipo assim, ele passa a vida inteira sendo guiado. E de repente, quando ele sai da escola, ele tem uma quebra muito grande que ele vai ter que fazer na faculdade. Aí ele é trucado, porque, tipo assim, ele fala, mano, eu nunca tomei uma decisão na vida, eu vou ter que tomar a decisão mais importante da minha vida agora. Exatamente. O cara falou tudo. E pro modelo americano é diferente. Vai. O modelo americano já é diferente, porque desde criança, ou seja, a gente já vê, quando a gente anda na rua, as meninas vendem limonada. Exatamente. É bizarro. É bizarro. O americano, ele é muito mais preparado que o jovem brasileiro. Não só o americano, o jovem europeu também é outra coisa, porque eles viajam desde novos entre países, né? É comum o cara com 15 anos pegar um trem pra ir fazer um summer camp na Suíça sozinho, tá ligado? Então, eles são muito mais desenrolados. Além de falar em várias línguas também, né? Sabe o que eu acho bizarro aqui nos Estados Unidos? A cultura deles, tipo assim, se formou no high school, legal, agora vai viver. Terminei. Vai voar, tá? Sai de casa. Agora é contigo, se vira, né? Então, assim, o pessoal que é lá do meio do Missouri, ah, passei em Stanford, beleza, vai morar lá. Exatamente. Sai de casa. Cara, o modelo americano... Isso eu acho muito da hora. Eles é mais desapegado, assim. É mais desapegado. E aí, como a gente falou antes, tudo tem ônus e ônus, né? Exato, exato. Eu acho que o lado ruim disso é que eles se tornam adultos muito frios, né? Eu acho que tem que ter um balanceamento também, eles não terem esse lado família que a gente tem no Brasil. Agora, eles são muito mais preparados para a vida do que a gente. Isso, assim, é inquestionável, né? Não tem como a gente não falar disso, né? E o modelo escolar ajuda muito nisso. Porque o jovem, ele adquire, assume responsabilidade muito cedo, né? Montando o esquédio dele. Então, no Brasil, o cara pega o esquédio pronto, que nem você falou. É matemática às 10, português às 11, educação física às 12. Na educação física, o professor fala o que tu vai praticar. Cara, aqui tu tem uma gama enorme de esporte. Você escolhe o esporte que tu vai fazer. Você escolhe as aulas também. Você escolhe todas as matérias. Então, meu, eu não quero fazer química. Tu não vai fazer química. Então, assim, qual que é o modelo americano? Que é o mesmo que tem na Nova Zelândia, na Austrália, na Inglaterra. É preparar o jovem para ter uma profissão. E uma profissão não quer dizer que ele vai ter uma carreira acadêmica. Tem jovem que não tem condição financeira para ir para uma faculdade e que não tem perfil acadêmico. Está tudo bem. Você vai ter o quê? Você vai ter ensino técnico. Então, a escola, em todos esses países que eu citei, vai ter aula de mecânica. Você tem jardinagem. Você tem cerâmica. Você tem uma gama enorme de opção de esporte. Porque se você também já não tem perfil para a faculdade nem para um curso técnico, você pode ser um atleta de esporte, um atleta profissional. E a escola te dá toda a estrutura. A escola é o uniforme da Nike para um moleque de 15 anos. Campo de futebol melhor do que campo de time profissional no Brasil. Você tem uma estrutura incrível. Uma estrutura toda. Toda. Você joga bola aqui, vocês sabem. A estrutura é incrível. É bizarro. Clube de segunda divisão do Brasil não tem. Então, eles te preparam para ser um atleta. Você também tem a opção de tocar um instrumento musical. Porque as escolas lá, você faz aula de qualquer tipo de instrumento que você quiser. Você fala, eu quero tocar bateria, sax, gaita. Eu quero ser da orquestra. Eu quero tocar guitarra. Cara, eu fui visitar uma escola pública em São Luís Obispo uma vez. E eu fiquei impressionado com a aula de guitarra. Eu entrei na sala de guitarra. Tinha umas 50 guitarra Fender. Eu que sou, que toco também. Eu entrei naquilo e fiquei louco. Falei, cara, que isso? Que bizarro, né? Os caras aprendem. Então, eles te preparam também para ser músico. Ou tem também teatro. Tem tudo quanto é tipo de dança. Então, você também pode ir para esse lado artístico, né? Então, se você não vai ter uma vida acadêmica, você tem a oportunidade do ensino técnico, do esporte ou da arte. Que engloba a música também, etc. Então, você tem muitos caminhos para ter uma vida profissional. Entendeu? E no Brasil, não. A gente tem aquela ideia do vestibular, vestibular, vestibular. E o jovem não vê outra opção de futuro, né? Então, é muito louco isso daí. Isso sufoca, né? Sufoca o... O jovem, sim, no Brasil, né? Porque se você colocar um cara que ele, tipo assim, ele é total humanas. Ele é um maluco artístico, total. Ele vai ter que fazer aula de química. Ele vai ter que fazer aula de matemática. Vai ter que falar, mano... Tipo assim, ele... Não é o perfil dele. Não é o perfil dele. E ninguém, tipo assim... Não tá nem aí, tá ligado? Mano, você vai ter que fazer e é isso. Eu acho que isso mata também a imaginação, mata... É, mata a criatividade, mata tudo. Cada jovem é de um jeito. Você não pode tratar todo mundo igual. Cada pessoa de um jeito. Cada pessoa é de um jeito. E o modelo acadêmico brasileiro, do vestibular principalmente, ele cria uma ansiedade muito grande no jovem. E eu vejo jovens que tem, que tomam remédio, que tem crise de ansiedade, que desenvolveram várias situações por conta desse modelo, dessa pressão. O jovem quer entrar em medicina, aí ele já fica com essa pressão enorme. Ou então o pai não tem dinheiro, ele precisa entrar numa faculdade pública. Isso gera um estresse muito grande pra ele, porque ele não pode decepcionar os pais. Mas é todo um modelo... Cara, é bizarro pra um cara de 17 anos assumir essa responsabilidade. E tudo vai ser decidido em um dia numa prova de quatro horas, né? Aqui nos Estados Unidos, você entra numa faculdade por intermédio do teu GPA. Que é o histórico, é a tua média escolar no ensino médio. Então ele vai te privilegiar todos os quatro anos de ensino médio. No Brasil é três, aqui é quatro, né? Aqui a gente se forma com 18 anos e meio. O Brasil jovem se forma com 17, ele é muito novo, ele não tá preparado. Olha aí, é bizarro isso. Você não tá preparado. Aqui o cara se forma já mais próximo da vida adulta, né? Então, e o modelo é muito mais justo. Porque às vezes você não faz nada o ensino médio inteiro, aí faz um ano de cursinho e vai lá e entra numa faculdade boa. E o cara que estudou ali, né? Que se dedicou o tempo inteiro, não teve dinheiro pra pagar um cursinho, não consegue entrar. Aqui não. Bom, e outra coisa que eu acho muito legal daqui é que a nota não é apenas baseada no teu desempenho em prova. Então no Brasil tudo é de acordo com a prova. Então você pode ser um péssimo aluno, atrapalhar a aula, etc. Mas tirou 10, passou. Aqui é diferente. Então aqui eles privilegiam o cara que é hard worker, né? Então é o cara... Porque você além de ter nota, você precisa ter atitude em sala de aula, né? Então você precisa participar da aula, você não pode dormir, você não pode atrapalhar a aula. Isso daí é avaliado também. E também a parte do homework, né? Trabalho. Então o cara que ele não tem um desempenho acadêmico bom, que às vezes ele tem o nível intelectual mais baixo, tem TDAH, tem dificuldade pra prestar atenção, pra fazer prova, se concentrar, ele vai... Se ele for um hard worker, né? Participar, tiver uma atitude positiva no dia a dia, e também se dedicar, né? Com relação a trabalho e homework, ele vai passar. Ele vai ter nota. Então é um modelo muito mais justo, na minha opinião. A conversa tá boa, mas eu preciso interromper, que a gente precisa falar da Celsius. A gente já tá aqui uma foto, que a gente precisa falar da Celsius, gente. E a gente já tá tomando aqui, tem que tomar uma taladinha, pô. Puxa uma taladinha pra mim, hein? Gente, o Celsius tá com a gente mais uma vez aí. A conversa tá muito boa, mas eu tive que parar, porque... Né, não vi. Eles tão com a gente dando uma... Sabe o que a gente esqueceu? A conversa tá muito boa, já tomei um Celsius, já. Já tô a milhão, já tá a milhão. Não, e a conversa tá indo embora e eu olhei agora e falei assim, mano, eu ainda nem abri a minha. Gente, Celsius é disponível aí em todos os mercados, disponível em... Gas Station. Gas Station, fácil de achar, produto premium. 10 calorias por lata. Então, pra você aí que tá treinando, tá querendo manter a forma física e tá naqueles piques todos... Tá com preguiça? Vai de Celsius. Pra você que fala que não vai treinar porque tá com preguiça... Acabou a desculpa. Toma. E é o primeiro energético sem gás que eu vejo, cara. É, eles têm uma linha sem gás. Eles têm uma linha sem gás. Eles têm uma linha também pré-workout, né? É. Os HIIT. Que são os Celsius HIIT. E ele tem, tipo, quantas miligramas? Acho que é 300... Acho que é 300 miligramas de... De cafeína. De cafeína. Então, você já vai pra cadeirinha também. E é uma lata, é um balde, assim. É uma lata mais... Muito bom, eu não conhecia, curti bastante. Curti, né? Tá aprovado. Da hora aí, ó. Tá chegando os Celsius HIITs aí. HIIT ali pra gente mostrar pra vocês, né? Se tiver mais um aí, pode mandar aí. Pode mandar aí que ele... Ó, tem uma geladinha aí do seu lado, irmão. Boa. Aí, a Celsius HIIT. Valeu, dá. Geladinha do seu lado também. Fica à vontade, tá cheio de Celsius aí. Pode pegar aí? Pode pegar. Vai tomar, vai ter que levantar essa mesa. O Vinícius já tá a milhão já. 300 miligramas de cafeína. Celsius HIITs. Tem vários sabores aí também. Uau. Boa. É muito boa. É isso. Pra dar um gás aí. Pra dar um gás. É isso. Já dá ajuda no nosso treino com a Manu também, né? Total. Total. Já dá. A gente tá com o projetinho com a Manu aí. Como que tá o seu processo? Pô, eu fui até repostado pela Manu lá, vi. É, a Manu já me deu umas broncas já, mas Manu, tô me ajeitando. Eu tô me ajeitando. Vou arrumar minha dieta. Tô me ajeitando, Manu. E é importante, não é só junk food aí. É, a gente tá fazendo um projeto com a Manu aí. Pra você que precisa de uma nutricionista. Tá aqui na Califórnia ou no Brasil, ou qualquer lugar do mundo. Ela vai te atender aí, fazer um planejamento pra você especializado. Pode passar seus treinamentos, passar sua dieta pelo aplicativo. Pelo próprio aplicativo você consegue conversar com ela. mandar uma foto da sua comida, ver a evolução aí. Então... É isso, Manu fenomenal. Manu Delay. Beijão, saudades. Abraba, abraba. Meu ombro tá doendo, viu? Só pra deixar registrado. É isso. Meu, voltando pro assunto, eu queria falar, tipo assim, que esses dias, um tempo atrás, eu tava vendo o Curry, jogador de basquete, absurdo, craque. Ele se formou, né, pela faculdade dele e tal. E aí, olha o detalhe. O cara é um absurdo no esporte dele. Pra mim, ele é top 3, top 10, sei lá, da história. Sem dúvida. E o cara se formou numa faculdade muito boa. E ainda ele é muito bom em outros esportes. Ele acabou de fazer um, viralizar um vídeo dele aí, que ele deu uma tacada de golfe de 140 jardas. Eu acho que ele acertou de primeira, tá ligado? Então, tipo assim, pô, isso daí não é do nada, tá ligado? O cara, ele praticou durante a vida toda aquilo. Então, tipo assim, ele estudou, ele foi no basquete, ele foi no golfe. Provavelmente, ele deve ter jogado no futebol americano da vida, deve ter jogado outros esportes. E o cara teve todas essas possibilidades. E aí, no Brasil, quando você chega com 16, 17, 18 anos e você tá naquela lead, né? Vou pegar o meu exemplo, o maior dos meus amigos. Chegou ali, 18 anos e tá jogando futebol e não quer estudar, pudeu, né? Porque ou é um ou é outro. E aí, além de descobrir o que você quer estudar pro resto da sua vida, você ainda tem que ou abrir mão do esporte que você também tá querendo, ou... Não dá pra conciliar, né? Não dá pra conciliar. Essa é a grande vantagem que eu consigo enxergar. Cara, isso é muito legal esse ponto que tu pegou. Ninguém se liga nisso. Então, parabéns até pela pergunta. Porque qual que é o grande ponto, cara? Quando a gente chega no Brasil, né? Voltando ali pra aula de educação física, muitas vezes o professor até dá uma bola ali, porque todo mundo quer jogar futebol e abandona, né? Ele não te força a praticar outros esportes. Ou até quando tenta, a molecada já fala, pô, mas queremos jogar bola, ninguém quer jogar vôlei, não sei o quê. Saca? Tem muito essa parada no Brasil, né? Aqui é diferente. Então, como é que começa essa diferença? Primeiro porque os esportes são sazonais, né? Então, você tem, numa temporada, o futebol disponível, o basquete, o tênis, e na outra temporada, no outro semestre, você não vai ter esses esportes. E você vai ter que fazer um esporte. Então, isso proporciona que o jovem adquira mais habilidade esportiva, né? Em outras modalidades do que apenas em uma. É por isso que o Curry tem essa capacidade de praticar outros esportes. Eu acho que outro grande exemplo, que não é da época de vocês, mas é da minha, é o Jordan. Quem, assim, eu me lembro muito bem quando o Jordan parou de jogar na NBA, e ele foi jogar beisebol, cara. E aí, na hora, eu era criança, eu olhei aquilo e falei, como assim, cara? Como é que o cara era profissional de basquete e agora é do beisebol? Como é que pode isso, né? Porque no Brasil é impossível. Você nunca vai ver um atleta que joga um determinado esporte praticar outro. Eu não conheço na história. Se tiver, eu não me lembro. E depois do beisebol, ele ainda foi jogar golfe, né? Não sei se vocês se lembram disso, né? Então, cara, é um fenômeno. E ele não era ruim, né? Ele conseguia praticar em alto nível esses esportes. Tanto é que ele jogou na temporada, não sei se chegou a completar uma temporada, mas um time da liga de beisebol mesmo. Então, isso daí é incrível. E isso daí é uma das vantagens que uma escola americana vai te proporcionar. Então, é muito legal. Eu acho que todo pai que tiver condição financeira de mandar o filho pra fazer um high school, seja nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, na Inglaterra, vale muito a pena. Agrega muito, porque o jovem vai voltar completamente diferente. E, além disso, tem até um dado científico que fala que pra você aprender inglês sem sotaque, você tem que aprender até os 16 anos. Que depois dos 16 anos, você não consegue mais aprender inglês sem sotaque, por conta de várias condições, várias situações. Então, isso é mais um motivo pra você mandar o teu filho pro high school. Porque a gente percebe que o jovem que fez high school fora, ele tem um nível de inglês, que às vezes um cara que fez toda a faculdade aqui, pós, etc., não tem. Por quê? Porque ele tem um acento. Então, é o que eu falo, é muito engraçado, tem um pai que chega lá na agência e fala, não, porque meu filho é fluente em inglês, né, etc., e tal. E aí, eu falo, é fluente. Então, assim, como é que você sabe que teu filho é fluente? Quando você chega no país, né, que é nativo do idioma, abre a boca e ninguém pergunta de onde você veio. Né? Chegou pra trocar ideia com o gringo, ele perguntou se é de onde? Irmão, teu inglês não é fluente. Porque ele sacou que você tem acento. Só vai ser fluente no inglês no dia que você não tiver mais acento, e que você vai trocar ideia de igual pra igual com o americano, ele não vai perguntar de onde você é. Aí sim, você vai falar, caramba, conquistei, cara. E quem tem, normalmente, esse nível de inglês é o jovem que fez o high school. Isso daí é muito interessante. Então, é um ponto que eu sempre falo pros pais. Porque tem muito pai que fala, ah, não, muito novinho, vou esperar ele crescer pra mandar ele fazer um curso de inglês fora, e tal. É mais difícil. Cara, e tu otimiza tempo mandando no high school, porque além dele estudar o ensino letivo, fazer um semestre letivo ou um ano letivo, que ele vai, ele não vai ter que fazer de novo no Brasil, então se ele vem aqui pro segundo ano do colegial, ele volta pro Brasil no terceiro. Ah, é? Você não tem defasagem escolar, não. A única coisa é que você tem que fazer as cinco matérias obrigatórias pelo MEC. Então, o MEC, ele pede que o intercambista faça uma matéria de ciência, que aí pode ser química, física ou biologia. uma matéria de ciência social, geografia ou história, um esporte, inglês e matemática. Que aí pode ser que é matemática financeira, economia, álgebra, aqui é fatiado. Ele só tem que fazer essas cinco matérias. O resto, ele monta o schedule, de acordo com o interesse dele. Ele escolhe o esporte que ele vai praticar, etc. E aí, quando você retorna pro Brasil, você já retorna, você já passa, né, continua na mesma turma que você saiu. Você não tem defasagem escolar. Então, mandando pro high school, você otimiza o tempo do teu filho, ele vai aprender inglês da melhor forma possível, morando com a família nativa aí, praticando inglês em sala de aula, porque se aprende inglês andando com o americano, né? Então, o jovem que tá fazendo high school, ele tá no meio da comunidade local, na classe dele só tem americano, ele tá estudando matemática em inglês, ele tá estudando química em inglês, ele tá fazendo redação em inglês, ele vai aprender o inglês da melhor forma possível, vai aprender as expressões locais, né, as gírias, vai pronunciar as palavras de uma forma correta. O que tem de professor de inglês no Brasil ensinando pronúncia errada não tá escrito, né, cara? E a gente aprende o inglês que não é muitas vezes falado, né? Que a gente fala umas coisas que o gringo ora pra gente falar mesmo, né? E até aqui mesmo, né, escola, eu faço curso de inglês aqui, e até mesmo aqui na escola tem umas coisas que você aprende, tipo assim, que não é do cotidiano. Muitas das coisas da gíria... Muitas das coisas da gíria que eu pego é com o Danilo. O Danilo, ele aprende com o que ele morar com o pessoal do college, ele, eu aprendi uma gíria nova aqui, não sei o que. Animal. Isso é muito legal, cara. Se eu chegar... É. Porque a escola é tipo assim, né? How are you? Como é que eu vou chegar? Eu, negão, chegar no outro negão, eu falo aí, gay, how are you? Tá ligado? O cara, eu falo aí, qual que é a fita desse negão aí? O que tá acontecendo com esse negão aí? Mas é que nem o português que a gente aprende na escola, né? É, exato. Não é usado, né, cara? É uma parada que tu não usa no dia a dia. É, eu vou dar baio pro cara. Entendeu? É. Aí tu chega pra trocar ideia com a galera e te acha meio estranho. E aí já saca que tu é gringo também. Esse é outro lance, né? Pra você, pra galera não perceber que tu é de fora, né? É saber falar como eles falam. A forma de cumprimentar, os costumes. É a vivência. E tu ganha isso, pô, vivendo na comunidade local, né? Mas é no Brasil que eles falam o que é how are you doing. Nunca. Nunca. Não conheciam o professor. Nunca. Eu nunca tinha ouvido falar até eu chegar aqui. Também não. Agora que assim, eu acho que, pô, já dá pra perceber que é um ótimo caminho vir pra cá estudar aqui. Como que é o passo a passo pela Cali Cultural pra alguém embarcar? Tanto pros Estados Unidos, ou pra Austrália, ou pra qualquer destino que seja. É um caminho só? É o mesmo processo? É, o processo varia muito de acordo com o país e o tipo de programa que você vai fazer. Então lá na Cali a gente tem mais de 400 tipos de programa diferentes. Então a gente trabalha desde Summer Camp pra molecadinha mais nova, né? Que tem o Cali Break, por exemplo, que eu tô aqui agora com um grupo de 52 adolescentes. Então esse é um programa pra molecada mais novinha, pra realizar durante o período de férias letiva no Brasil. Um programa de inglês com atividade, de lazer, etc. Aí a gente tem os programas de High School, pra quem quer ter um semestre acadêmico ou um ano acadêmico fora mesmo. Que a gente trabalha com Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos. Aí a gente tem também os programas de Higher Education, faculdade, pós, etc. E os programas de curso de idioma, não só nos Estados Unidos, como nos outros países. E também espanhol, francês, italiano, etc. O processo vai variar de acordo com o país e com o programa. Então, porque assim, vamos supor que você vai fazer um curso de inglês de um mês em Malta. Você não precisa de visto. Então é um processo muito mais simples. Você tira um passaporte, você compra um curso e você viaja. Só precisa ter um seguro, que é obrigado na Europa, com pelo menos 30 mil euros de cobertura. E acabou. E você vai, entra no país e faz o curso. Agora, se o cara vai fazer um curso de seis meses, aí ele já precisa de um visto de estudante. Então já é um processo todo diferente. E lá na Cali a gente faz tudo, absolutamente tudo. Então, desde o primeiro contato até o retorno, a gente sempre fala tanto pro jovem quanto pros pais. O nosso trabalho só tá começando e só vai terminar quando o jovem retornar ao Brasil. Então não é que a gente vai despachar o cara e acabou. Porque assim, vender intercâmbio é fácil, né? O difícil é dar o suporte. E a Cali é conhecida no mercado justamente por conta do suporte. Então a maioria dos nossos clientes é indicação. E a pessoa indica por quê? Porque teve suporte. Pô, eu nunca vi o que vocês fazem, mano. Eu nunca vi algo desse estilo que vocês estão fazendo agora. Só de ter uma casa, eu já tinha me ganhado, né? Exato, só de ter a casa. Mas assim, além disso, vocês vindo, acompanhando, levando em lugares. Eu nunca tinha visto, né? A gente montou o CaliBreak porque assim, tem vários programas teen no mercado, Summer Camp, enfim, tem várias nominações diferentes. E esses programas, normalmente, que a gente também comercializa, que são as escolas que organizam, a escola que faz o Camp, a escola terceiriza os guias, a hospedagem, etc. São programas que os pais não se sentiam muito confortáveis, porque não tinham respaldo. Primeiro que imagina só, pra mandar teu filho pra um Summer Camp com guia americano. O americano não tem WhatsApp. Ninguém usa WhatsApp aqui. Ele não vai ficar falando contigo no WhatsApp, você não vai ter o WhatsApp do guia. Ele não vai te mandar foto do teu filho, não vai falar se ele comeu, não vai falar nada. Você nem vai saber o nome dele. Você vai ter notícia só pelo filho. Não faz isso nem com o filho. Você só vai ter notícia pelo filho e o filho não vai dar notícia pro pai, porque o adolescente, quando viaja, esquece do pai. Só se tá com o emocional abalado, que aí ele vai ficar no contato com o pai, né? Agora, se ele tá curtindo, acabou, esquece o pai. Ele nem lembra do pai. Então, a mãe sofre, né? Às vezes é um menino de 13, 14 anos. Então, a gente montou o Calibreik justamente pra oferecer um modelo diferente, que ele é 100% organizado pela gente. A gente embarca com o jovem e não é por nada, né? Depois das mães que estiverem vendo aqui, podem dar um feedback. O Calibreik, eu tenho um grupo com os pais e, assim, eu fico monitorando eles o dia inteiro. Então, acordou, é bom um dia, pais. Estamos acordando, os jovens estão indo tomar café. Já estamos no ônibus. Chegamos na escola e tudo com foto. Avisando e foto. Agora, vamos no passeio X. Eles têm o roteiro também e a gente segue religiosamente os horários. Então, o pai tá com o roteiro domingo à tarde agora, né? Pô, o que será que meu filho tá fazendo? Vou entrar no roteiro. Ah, tá em Huntington Beach. Aí, ele entra no grupo dos pais e já tem foto do menino lá no pier. Então, isso passa uma tranquilidade muito grande pros pais. Então, esse trabalho, realmente, eu não conheço ninguém que faça. Porque é um modelo de negócio que a gente criou. E, assim, eu, quando montei, né, esse modelo, eu procurei pensar muito com a cabeça da minha mãe. Porque a minha mãe sempre foi muito preocupada, superprotetora. E aí, eu sou pai hoje, mas também fui jovem e eu tinha aquele conflito da minha mãe superprotetora comigo querendo viver a vida, né? Viver a vida, né? Então, eu procuro balancear, pensar com a cabeça do jovem e com a do pai. Então, eu aviso os pais, até pra deixar os jovens soltos, né? Porque eu sei que eles querem aproveitar. Então, eu faço muito esse papel por eles. E o jovem não vai mandar foto, né, também. Então, eu fico filmando eles, mandando foto. Você vai mandar foto pro amigo, né? Manda pro amigo. E eles têm o Instagram privado, né? Eles têm o deles. E eles têm o PV que só posta pros amigos e os pais não têm acesso. Os pais não veem nada, né? Entra no Instagram do moleque e tem uma foto, né? Você acabou de caguetar a metade dos moleques. É, é. Ô, tio! Ô, tio, não fala isso! Não, isso não. Agora minha mãe vai ficar se querendo descobrir, né? Vai adicionar no PV, né? Aí vai chegar, pô, filho, mas... Aquele Instagram tinha só foto, eu nunca vi nada seu lá. Não posta nada, né? Não posta nada. É muito engraçado isso daí, cara. Então, a gente procura fazer esse trabalho. E a gente traz um fotógrafo, videomaker profissional aqui com a gente também todo ano. E ele faz um material de vídeo muito legal pros pais guardarem de recordação. Eu acho que além da experiência... Porque, assim, né? Quem tá pagando são os pais. Sim. Então, as crianças estão... As crianças, adolescentes, estão tendo a experiência e tal. Só que os pais querem ter aquele prazer de, pô, realmente tá valendo o valor que eu investi. Então, acho que você dando esse feedback a todo momento e falando assim, ó, seu filho agora tá no pier. Agora a gente tá indo num museu, num parque e tal, tal, tal. Eles ficam, pô, realmente valeu o investimento. Realmente meu filho tá aproveitando. E já dá uma tranquilizada, né? Porque, tipo assim, não é tão comum... Hoje no Brasil ainda tá se tornando mais comum, mas ainda não é tão comum o filho sair e fazer intercâmbio pra fora. Exatamente. E, então, tipo assim, eu imagino uma mãe num trabalho... Que na época dela não tinha, né? Na época dela não tinha. E ela fala, meu filho tá na Califórnia fazendo intercâmbio. Aí a outra mãe, nossa, mas você deixou... Quantos anos ele tem? Nossa, mas você deixou... Você não tem medo? Então já coloca aquela pressão na cabeça, né? Exato. Da mãe. Aí você já fala, mostrando... Não, aqui, ó, se liga. Sabe? Meu, o Calibre... Com certeza, cara. E assim, o Calibreica é um projeto que a gente tem desde o início da Cali. Quando a gente criou a Cali, naquela mesma conversa na cozinha, a gente já criou o Calibreica. A ideia sempre foi fazer isso. Trazer a molecada com a gente pra fazer esse tour, né? Só que a gente demorou seis anos pra conseguir fazer o primeiro grupo. Justamente por isso. Porque as mães não tinham confiança pra mandar o filho tão novinho com a gente. Então, depois que a gente fez o primeiro, aí as coisas começaram a andar. Então, no começo a gente ia em porta de escola, panfletar, fazia palestra. Ficava que nem maluco pra juntar. Hoje a gente junta 50 jovens por indicação. A gente não vai mais em escola. A gente parou de ir em escola já tem uns três, quatro anos. Assim, fazer divulgação. A gente vai fazer palestra quando a gente é convidado, etc. Mas a gente não faz mais panfletagem. Porque a galera lá em Santos já conhece o Calibreica. Então, todos esses jovens que estão aqui agora vão indicar e os pais também. Porque eles viram que dá certo. Que o roteiro realmente ninguém tem. Porque assim, a gente sai de casa todo dia, oito e meia, pra ir pra aula. E chega dez horas da noite. Cara, é pauleira. E a molecada do Calibreica faz mais coisa do que intercambista de um ano aqui que não faz. Que nem sabe que tem esse rolê. Às vezes não tem carro pra ir em determinados lugares que a gente vai. A gente faz o sul da Califórnia de cabo a rabo. Eles voltam especialistas em sul de Califórnia, cara. Isso é muito louco. Eu imagino, porque assim, eu moro aqui vai fazer dois anos. Eu morava dez minutos da Disney e eu nunca fui na Disney, por exemplo. Então, tipo assim, tem coisas que a gente acaba falando, depois eu faço. Depois eu faço e vai deixando. Tu tá morando aqui, né? Depois eu jogando e aí quando eles vêm de um jeito assim, que tem um roteiro que segue. Eu digo até mais, né? Porque tipo assim, aqui você não faz nada sem carro. Não faz nada sem carro. E quando um moleque menor chega, tipo assim, ele vai pra onde, tá ligado? Exato. Se não tiver alguém pra levar, se ele não chamar um Uber ou juntar uma galera. Eles têm que criar essa parada, arrumar gente que faça isso com eles pra poder... E agora vocês já terminam isso. Eles são muito novinhos, eles não têm capacidade de tomada de decisão. Eles não têm, tá? O jovem americano de 15 anos tem, o brasileiro não tem. Então a gente criou um modelo pro público brasileiro. Porque esses summer camps que as escolas organizam, que são escolas internacionais, é um modelo criado pro estudante europeu, pro estudante de outro país. É o modelo mais solto, né? É mais independente. Só que o público brasileiro não se adapta. Porque ele precisa ter esse respaldo que a gente dá. Então a gente criou um modelo diferente, que é um modelo muito mais acolhedor. E assim, e a molecada precisa se manter ocupada. E esses outros summer camps que a gente vê no mercado, eles entregam o menino no campus da universidade, na residência dele, tipo 6 horas da tarde. Cara, o jovem das 6 até a hora de dormir, ele tem muita energia pra gastar. E ele vai fazer besteira, cara. Não tem jeito, ele vai quebrar alguma coisa, ele vai querer, porque é muito tempo. Então a gente monta um esquédio muito intenso pro jovem ficar o máximo de tempo ocupado na rua pra ir pro campus, né? Que a gente fica na Universidade de San Diego, pra ir pro campus pra dormir. E mesmo assim, a molecada não dorme, né? Porque eles estão a milhão, né, cara? Eles querem trocar ideia, conversar. Eles estão juntos, né, cara? Imagina 50 adolescentes. Então... Mas eles precisam se manter ocupados, cara. Eu tenho vontade de voltar no TV, hein? Eu tenho vontade de fazer uma roletezinha. Cara, o Calibreica é um programa incrível, assim. É o meu xodó lá na Cali. Eu venho todo ano com a molecada e eu me divirto tanto quanto eles. Eu imagino. É muito maneiro. A gente faz muita coisa, assim. O pessoal... A garotada aqui vem com você. Vem um pessoal de quantos anos até quantos anos? O Calibreica a gente trabalha com uma margem entre 12 e 18 anos. Esse pessoal de 18 anos, você deixa eles um pouquinho mais... Nada. Nada. O cara que tem que se adaptar. Quer vir com 18, a gente deixa. Por que a gente deixa? Porque aqui, pra beber, sair, é 21. A gente consegue ainda manter ele na programação do jovem, tá? E a gente precisa abrir pra esse cara de até 18, porque tem muito jovem que, mesmo com 18, ainda não tá preparado pra fazer esse tipo de viagem sozinho. E o pai prefere que ele vá num programa como o Calibreica. Então, todo ano tem uma galera um pouquinho mais velha. Eu tenho dois esse ano aqui comigo que já estão na faculdade. Um com 18 e um com 17. Mas que os pais preferiram que eles viessem nesse modelo, né? Talvez o jovem não estivesse pronto ainda pra viajar sozinho. E tá tudo bem. Porque o amadurecimento, ele varia muito de jovem pra jovem. Assim como tem jovem de 12 anos que já tem capacidade pra vir nesse programa sozinho. Já tive um menino de 12 comigo. Esse ano a gente tem alguns de 14, tem uma menina de 13 pra 14. Então, isso é muito legal. E eu acho que quanto mais cedo o jovem começar, mais na frente ele vai sair do resto da galera. O cara que tá fazendo esse programa com 13, vai sair na frente do cara que tá fazendo com 17. Ele já teve essa experiência muito novinha. Então, depois ele vai fazer um high school, ele vai fazer um college, vai fazer uma university aqui. Então, ele abre essa porta mais cedo. E o Calibreica é um intercâmbio de entrada. É um programa pra preparar o jovem pra fazer um outro intercâmbio sozinho depois. Então, eu incentivo muito os pais a mandarem o filho primeiro no Calibreica antes de mandar no high school, no intercâmbio maior. Porque esse jovem vai estar mais preparado. Porque assim, é uma liberdade, é uma falsa liberdade que a gente brinca. Que eles estão sem os pais, mas eles estão com a gente o tempo inteiro. Então, enquanto eles estudam, a gente tá no lobby da escola, a gente tá vendo tudo. Mas eles já vão se ligando nesse lance de conexão, nesse lance de pega-mala, despacha-mala, de imigração. Então, a gente orienta, orienta, a gente dá o caminho. Mas eles têm que tomar algumas ações sozinhos. E gerenciar o tempo deles, gerenciar o dinheiro, cuidar do passaporte deles. Porque pra mim seria muito cômodo pegar o passaporte de todo mundo, guardar e entregar no momento certo. Que muita agência faz isso, nessas excursões Disney, etc. E eu falo pros pais, cara, isso daqui não é uma excursão pra Disney. Isso daqui é um intercâmbio e tem um foco educacional, em primeiro lugar. Tem Disney? Tem Six Flags? Tem. Mas o mais importante é o lado educacional. E o teu filho, ele precisa aprender a cuidar do documento dele. A levar o passaporte nos dias de estrada. A gente faz uma reunião e a gente orienta. Então, a gente dá o caminho. Mas o jovem que vai cuidar do passaporte, o jovem que vai administrar o dinheiro dele pra durar a viagem inteira, o jovem que vai administrar o tempo dele. Então, ele sabe que o ônibus sai da faculdade 8h30. Se sai 8h30, que horas que ele tem que acordar? Pra tomar café, tomar banho? Tem que acordar umas 7h. Ele tem que organizar. Acordou às 8h, vai pra escola sem tomar banho e sem comer. Entendeu? O azar é dele. Ele precisa gerenciar. Eu não vou. Tem mãe que me perguntar se você vai lá acordar o filho. Eu não vou acordar. A responsabilidade é dele acordar. Se ele não tiver 8h30... Eu não acordava meu filho todo dia. Exato. Os pais acordam. Aqui não acorda. Por isso que o jovem brasileiro sai atrás. Entendeu? E essa viagem é muito pra isso também. Ah, mas se ele não acordar, não acordou, vai de Uber. Não tem problema nenhum. É seguro. Não vai acontecer nada com ele. 8h30 o ônibus tá saindo. Hoje mesmo ficaram 3 lá na universidade. Perderam a hora. Perderam o passeio. Vão ficar o dia inteiro na universidade. A gente comunica a mãe, ó. Fulano não apareceu, esperamos. A gente ainda tem uma tolerância. Até me atrasei hoje, peço desculpa. Ah, que isso. Porque eu tive que esperar alguns jovens. E 3 não acordaram. Perderam o passeio. O azar é deles. Vão ficar na universidade. Isso daí é um aprendizado pra eles. Eu tive jovem, por exemplo, que perdeu o Six Flags. Segunda passada. Isso que eu ia falar agora. Perdeu. O pai pagou, não foi. Eu ia ficar doido em casa. O azar é deles. Ele vai aprender. Na próxima ele vai dormir mais cedo. Na próxima ele vai botar 3 despertador ao invés de 1. Eles precisam criar responsabilidade. Imagina o que vai. Aí chega lá na porta e esqueceu o passaporte em casa. E não é isso? Pô, o que acontece? Então, por que a gente pega? Não, mas com eles eles vão ter que... Eu já tive uma menina uma vez que perdeu o passaporte na viagem. E ela andava a viagem inteira com a mochila aberta. E eu lembro dela no parque de diversão com a mochila aberta. Eu falando, fulana, fecha a mochila. A mochila tá aberta, a mochila tá aberta. Vai cair alguma coisa. Beleza. Deu, sei lá, uns dois dias. Ela veio, ó, não acho meu passaporte. Procurei em tudo. Não acho meu passaporte. Aí é uma baita mão de obra, né? Porque, meu, tu tem que levar a pessoa no consulado brasileiro em Los Angeles. O pai tem que mandar a certidão de nascimento pelo correio. Tem que assinar os formulários porque é menor. Aí faz um passaporte de emergência pra pessoa ir embora. Essa menina, ela teve um custo com isso. Perdeu passeio. Abriu mão de passeio pra vir aqui fazer um passaporte de emergência. Gerou todo um estresse no pai. Mas, com certeza, ela aprendeu a cuidar das coisas dela. E não vai andar mais com a mochila aberta. Minha mãe tinha me matado. Entendeu? Minha mãe tinha me matado. Essa viagem, eu tenho vários que bateram na trave. Esqueceram no shopping, acharam. Outros esqueceram na universidade, acharam. Entendeu? Vai batendo na trave. Mas, assim, é tudo aprendizado. Eles precisam passar por isso. É responsabilidade. É responsabilidade. Entendeu? Eu quero voltar um pouquinho mais atrás. Calma aí. Antes de você voltar. Tenho duas perguntas. Qual que é a maior dificuldade hoje de vocês com as crianças aqui? Sei lá. Qual foi a maior perrengue que vocês já passaram que você falou? Puta. Essa foi foda. Olha, esse ano a gente tá com uma demanda alta, assim. O recado é fera. O recado é fera. Cara, eu acho que a maior dificuldade deles é a noite. É com relação ao sono, principalmente. Eles não sabem gerenciar o sono deles. Eles não dormem. Eles querem ficar a noite batendo papo. Eles dormem muito pouco. E aí eles perdem a hora. E aí eles ficam doentes, porque a imunidade cai. Você não vai aguentar 21 noites sem dormir. Eu falo isso exaustivamente todo dia pra eles. Mas, assim, eu não tenho como obrigar eles a dormir. Eu até fico ainda, vou nos apartamentos à noite, ali no campus, ali. Peço pra eles dormirem. A gente tem um grupo. Eu fico, galera, vai dormir. Amanhã vai acordar cedo. Mas eu não tenho como ficar lá e obrigar o cara a dormir. Eles ficam batendo papo. Eles estão a milhão. Eles estão a milhão. Jogam até bola indo no apartamento. Tive até que confiscar a bola. Então, pra você ter ideia como é que é. É muita energia. E, assim, muitos nunca tiveram essa liberdade na vida. Então, eles ficam, né? Realmente muito empolgados com a oportunidade de estar com os amigos no exterior. Sem os pais. Sem os pais. Então, eles ficam, assim, realmente acordados, não dormem. E isso traz alguns prejuízos. Eu acho que a maior dificuldade é essa. Porque durante o dia, eles estão 24 horas com a gente. Assim, o tempo inteiro. Então, a gente gerencia tudo. Ó, vai comer aqui. Agora é hora de comer. O busão vai sair. Tamo aqui, tamo ali e tal. Então, é mais tranquilo pra gente organizar. Agora à noite, como a gente dorme também. A gente não consegue ficar acordado a viagem inteira. É impossível. Aí, eu acho que eles se atrapalham com o gerenciamento do sono. Eu acho que o gerenciamento do sono, isso daí... O gerenciamento do tempo deles é muito ruim. É muito ruim. O brasileiro tem uma dificuldade enorme com o horário. Eu acho que isso é um problema cultural. Eu aprendi a ser pontual nos Estados Unidos. Eu acho que esse é mais um motivo pro teu filho fazer intercâmbio. Porque no Brasil se criou uma cultura que de 5 a 15 minutos não é atraso. E isso daí não é só na vida pessoal. O brasileiro ainda conta com esse atraso na vida profissional. Ele acha que se ele entra às 10, ele chega às 10 e 5, tá tudo bem. Se teu chefe chama atenção, ele é um otário. Ele é um pentelho. Porque te chamou atenção que... Ai, 5 minutos. Que pentelho, né? É isso que o brasileiro pensa. Não, tá errado, cara. E aqui nos Estados Unidos, se tu marca pra tomar um café com o amigo teu às 10 da manhã, o teu amigo vai estar às 9 e 55 sentado te esperando. Se tu chegar às 10 e 5, ele vai ficar bravo contigo. Eu falo, pô, meu, eu tenho tempo, cara. Tudo aqui é tempo. O tempo, né? O tempo é dinheiro, né? Como diz os americanos. E assim, e é uma falta de respeito. Na Europa, por exemplo, você marca muitas vezes pra jantar com o cara dois meses antes. E o cara põe na agenda dele e se tu não for, ele nunca mais fala contigo. Meu, o cara deixou de fazer alguma coisa pra isso. É uma baita falta de educação. E o brasileiro não tem essa noção. E o brasileiro acha que se o compromisso é às 10, chegou às 10, que ele tá no horário. Ele não tá no horário. Você tem que chegar cinco minutos antes. Chegou em cima da hora, você tá atrasado, cara. Se chegar às 10... É, então, meu, que na sala de aula rola muito isso. A professora começa às aulas às 10, você tem que estar às 9 e 55 pra estar com teu caderno aberto, sentado, pra aula começar às 10. Chegou às 10, você atrapalhou já a professora. Olha, eu vou te falar que eu não tinha com ele uma vez. Cheguei aqui e eu não sou o referência de horário não, tá? Não, mano. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Porque eu tô tentando melhorar. E aí, eu cheguei atrasado três aulas seguidas. Dois minutos. Coisa de dois minutos, assim. E aí, a professora pegou e falou assim, ó. Uma falta... Não vim pra aula um dia é uma falta. É isso aí. Faltar... Chegar três dias atrasados é outra falta. Eu falei, pô, mas eu tava, tá ligado? Eu cheguei atrasado e ela falou assim, você chegou três dias atrasado. Então, afinal de contas, como uma falta. E ela me deu duas faltas mesmo, eu tenho doído. E aí, eu falei, cara, eu... Tipo assim, pô... É aí que tu educa o cara, né? Aí, eu peguei e falei, pô, tem que chegar mais cedo. Aí, eu comecei a chegar mais cedo. Aí, tem um dia que ela se atrasou. Aí, tem um dia que ela se atrasou, deu uma vontade de falar. Se eu fizer uma falta pra ela, agora pode tirar a minha. É, mas aí eu não posso falar nada. Lógico, lógico. É hierarquia, né? Não, e atraso, de vez em quando, acontece. O carro pode quebrar, pode acontecer uma situação. Mas aí, você comunicar, avisar, conversar, entendeu? E que não seja algo frequente, né? Então, eu acho que a molecada tem muita dificuldade com o horário. E eu acho que a molecada tem muita dificuldade pra gerenciar o dinheiro. Eu acho que o Brasil não tem educação financeira pro jovem. Que é uma coisa que tem aqui, que foi o que você falou lá atrás. Da menina de oito anos vendendo de morada no jardim, né? Ou o cara que lava o carro do vizinho com dez anos de idade pra ganhar um troco. Mas é porque precisa. É só pra ensinar. Educação financeira. O americano ensina o filho desde pequenininho a administrar o dinheiro dele. E o valor do trabalho também, né? O valor do trabalho. Eu acho que pelo fato do trabalho ser por hora aqui, né? Eu acho que isso mostra muito a importância da tua hora, né? Que aí o cara chegou atrasado, ele falou, Eu podia ter feito 20 dólares agora e tô aqui te esperando, né? Então, tem muito isso. E no Brasil a gente não tem essa noção, entendeu? Eu acho que a molecada se perde muito com a parte das compras, né? E eles não sabem gerenciar. De falar, meu, eu tenho dois mil dólares. Eu tenho 21 dias. Não tem como eu gastar mil dólares na primeira semana. Faltam duas ainda. Não vai dar dinheiro, não vai ter dinheiro pra comer. E isso acontece demais. Tanto é que no Calibre, que a gente bota os outlets no final da viagem. E senão eles torram toda a grana e depois não tem dinheiro pra comer. E o que eu vejo muitos fazerem aqui? Comer o quê? Eu vou comprar uma cincamente da Nike e o resto eu vivo de bolacha, tá ligado? Mas é isso, cara. A molecada fala, meu, eles chegam pra comer, eu levo eles no Cheesecake Factory. Eles olham o cardápio, 20 dólares. 20 dólares é duas camisetas no outlet. Pô, não vou comer. Vou pular o almoço. Aí não almoça, tá ligado? Aí fala, aí todo lugar fica atrás de McDonald's pra ir no dólar menu. Porque ele não quer gastar. Só que aí não dá pra você ficar 21 dias comendo isso. Cara, fica doente, né? Tua imunidade cai. Entendeu? Fica gripado, né? Aquela sensação de gripe. Então a gente precisa orientar eles o tempo inteiro e assim, e falar isso pros pais. Eu tive um jovem esse ano que passou mal, cara. Porque ele pulou três refeições. Ele tinha jantado num dia e ele só foi comer de novo no outro dia. Ele não tomou café, não almoçou e não jantou. Porque foi um dia que a gente foi fazer um rolê em LA. Um rolê turístico, até no domingo passado, né? Até a gente se falou. E ele passou mal na volta, cara. Ele desmaiou porque ele não tinha comido nada. Ele tava 24 horas sem comer. Pra gastar com compra. E LA, o clima é seco, é quente. É que a imunidade cai, né, meu? Você precisa tomar água. A galera não quer gastar com água também. Eu falo, vou gastar com água. Tá doido, né? Vou ver. Tap water, né? Eles entram nos lugares, pedindo tap water pra todo mundo. Então, o jovem precisa ter essa noção, né? E assim, muitas vezes eu falo pra eles. Cara, é mais importante você comer no Cheesecake Factory na viagem com teus amigos gastar 20 dólares do que comprar duas camisetas. As camisetas em um ano vão estragar. Essa experiência que você viveu vai ficar pra sempre. Eu falo pra eles, o mais importante da vida são as experiências. Muitas vezes você leva o cara pra ver um sunset no pier e o cara não quer nem descer do busão. Falar, mas tem o que pra fazer aqui? Tem montanha-russa? Tem loja? Ah, então eu vou ficar no ônibus. Não, cara, desce e vai ver esse sunset, meu. Dá pra mergulhar ali no sunset cliff? É, vai ver, meu. Vai ver, cara. Isso é legal pra caramba. Tu não mora aqui. Provavelmente, às vezes, tu nem vai vir aqui de novo. Isso vai ficar. É esse momento. É a foto que tu vai tirar. É o momento que você vai viver com teus amigos. De falar, caramba, tu lembra daquele Cheesecake que eu comi 5 anos atrás de Oreo lá com você no Calibreik. Cara, é isso que a molecada vai adquirindo com o tempo. É óbvio, né? A gente é mais velho. A gente tem a obrigação de mostrar isso pra eles. Uma das coisas que a gente fala, eles não entendem. Porque eles só vão entender isso quando a gente estiver na nossa idade. Então, a gente precisa forçar algumas coisas. E eles vão valorizar lá na frente. Falar, obrigado por ter feito o sair do ônibus e ver aquele sunset no pier. Não foi o sunset mais lindo que eu vi na minha vida. Foi naquele momento que eu fiz amizade com fulano. Aquele lá que aconteceu a situação X. Então, a gente, os pais e a gente como educador, né? Que eu acho que eu sou um pouco educador também, né? Na minha profissão. Então, a gente precisa mostrar isso pra molecada, cara. Show de bola. Caralho, que foda. Mano, eu quero saber também qual foi o maior perrengue que aconteceu. Tipo assim, eu falo, mano, esse foi embaçado. Sei lá, a mina perdeu o passaporte no dia de ir embora, tá ligado? Tipo uma parada assim. Cara, graças a Deus não chegou nada em cima. Isso aí ia ser fora. De ir embora é punk, cara. De ir embora é punk. Qual foi o maior perrengue que você já passou com um aluno no mundo? Nossa, cara. Pegando de cabeça assim. É que são vários perrengues pequenos o dia inteiro, né? É, olha, eu sendo bem honesto, assim, cara. Graças a Deus eu nunca tive uma situação muito séria, assim, né? Nunca tive um intercambista que, sei lá, se envolveu numa situação de saúde séria durante o intercâmbio. Sofreu acidente. Graças a Deus nunca aconteceu nada disso, assim. Então, são situações ajustáveis, assim. Situações como essa, de perder passaporte, né? Ou, às vezes, tem algum problema do jovem no homestay. O homestay não querer mais ficar com o jovem, mas dele mudar mais nada sério, assim, ao ponto do cara se expulso do programa. Nunca aconteceu isso, de verdade. A gente tem muita sorte, assim, né? Mas estamos sujeitos a isso, porque isso daí vai depender do jovem. É o que eu falo pros pais, né? A parcela de participação do jovem é enorme, né? É 50% o nosso, 50% dele, cara. Porque é ele que vai tá indo. Ele que vai ter que acordar no horário. Ele que vai ter que ter uma atitude positiva no dia a dia. Ele que vai ter que procurar não se meter em confusão. Entendeu? Não tem como a gente administrar o jovem, ainda mais de longe, né? O Calibre, que a gente ainda consegue ajudar mais. Mas o que a gente procura fazer? É um trabalho psicológico pro jovem, né? Desde o embarque até durante a viagem. Então, a gente é meio psicólogo deles. E eu procuro fazer amizade com a molecada. Cara, a molecada não adianta tu bater de frente. Não adianta... E, assim, aquele discurso falso moralista também não cola com ele. Você tem que falar a língua deles. Por isso que é muito bom o Calibre. Que eu acabo me reciclando até em termos de gíria, etc. E de costume, pra entender o que a molecada tá fazendo. O que eles consomem no dia a dia, de conteúdo, etc. Pra gente saber abordar eles, né? Então, a gente procura criar uma relação de amizade. Pra eles trazerem as situações pra gente ajudar. Então, tem muito jovem que me conta. Daniel, aconteceu isso aqui no intercâmbio. O que você acha? Tranquilo. Então, eu procuro também filtrar algumas coisas com relação aos pais. Até pro jovem ter essa confiança na gente. E também incomodar o pai. O pai comprou o intercâmbio, ele quer ficar tranquilo, né? Tá trabalhando, ele tem o corre do dia a dia, né? Vou ficar chamando ele o tempo inteiro. Falar, ó, teu filho, viu atrás, não sei o quê. A gente filtra muita coisa e leva as coisas mais importantes, óbvio. Muita coisa a gente procura orientá-los, né? A gente já passou por isso. A gente já teve a idade deles, né, cara? A gente já fez muita bobagem também. Então, a gente precisa ter um discurso mais sincero com o jovem. E mostrar pra ele, meu, isso é roubada. Se liga, cara, tu vai se arrepender. Não vai nesse caminho, vai no outro. Isso daqui é mais tranquilo. Então, a gente procura. Eu não tenho, cara, de verdade, assim, pensando, eu não consigo lembrar de nada muito... Extremo. Extremo, assim, que aconteceu. Bom, vamos. Eu quero puxar uma coisa. Você falou lá, de falar lá, de já fizer muita bobagem, a gente era mais novo e tal. Eu quero saber, assim... Tá lembrado, né? Tá lembrado, né? Eu vi que ele já parou assim, a minha cara deu risada. Deixei, ó. Mas assim... Exploring? Não, não, não. Você, da época que você veio pra cá a primeira vez e hoje, quais são as maiores diferenças que você vê? Tipo assim, da época que você veio pra cá pra estudar você mesmo, pra, enfim, fazer o seu primeiro intercâmbio. E hoje é a experiência que eles têm. Não só... Aqui a gente tava conversando no off, né? Que, tipo, na época não tinha Waze, não tinha as coisas e tal. Cara, é isso. O que você consegue pegar daquela época e dessa época e fazer um compilado, assim? E antes de você responder isso, eu quero que você fale seu primeiro impacto quando você veio pro... E um mais, só colocar a soma dentro ali. Ele não vai. Eu quero bem lembrar. Essa... Essa... A criação do Caricast foi muito a ver quando você chegou também? Tipo assim, pelos perrengues que você passou? Sim, com certeza. Eu acho que tudo na vida é experiência. Então, a gente é um compilado de tudo que a gente viveu, desde a infância, né? Então, desde a educação que a gente teve, enfim, até as experiências que a gente passou por aí. E tudo isso me preparou pra estar aqui hoje e ter esse modelo de trabalho que a gente criou, né? Então, eu quando eu vim, a primeira vez fazer intercâmbio, eu vim num working travel. Sabe? Working travel é aqueles programas que você paga, né? Pra te arrumarem um trampo. É um programa que você vem no J1. J1, né? E você fica três meses aqui no período de férias do Brasil, né? Entre novembro e fevereiro. E aí você trabalha em estação de esqui, cassino. Eles fazem uma job fair. E aí, no Brasil, vem um representante de fora. E você escolhe um... Se aplica pra um determinado trampo. E aí você vem. E esse programa, cara, é um programa que dá muito problema, cara. Eu não vendo esse programa. E quando a gente montou a agência, eu lembro que eu falei pro Gabriel, né? Cara, a única coisa que a gente não vai comercializar é o working travel, cara. Porque isso daqui... Assim, só quem fez sabe a real da parada. Então, vem essa job fair. E aí tu chega lá, eu lembro da minha, né? Fui numa job fair em São Paulo, no hotel. Veio uns três americanos e tal. E tinham várias vagas de emprego. E aí eu lembro que eu escolhi uma pra trabalhar no Marriott, em Panama City, na Flórida. Panama City, pra quem não conhece, é a cidade do Spring Break, a Nina. É bem famosa. Escolheu bem, né? É, e eu peguei... Inclusive, qual que é a melhor época? É, né? Deve ter que pegar esse período. Enfim. E aí eu escolhi essa vaga porque eu fazia a faculdade de turismo. Falei, não, vou trabalhar num hotel. Porque tinha vaga no McDonald's. Eu falei, não, não tem nada a ver. Vou... Porque vai ser legal pro meu currículo já, né? E beleza, apliquei pra essa vaga. Fiz a entrevista ali com a pessoa, passei e vim. Aí eu lembro que o programa era dois mil dólares. E eu lembro que eu falei pro meu pai, ó, pai, me empresta dois mil dólares. Que é o preço. Eu vou trampar, eu vou juntar os dois mil e vou te devolver. Quando voltar, né? Então, fui muito focado nisso. E aí quando eu cheguei, cara, foi muito louco. Plano perfeito. Não tinha nada. Não tinha tecnologia que tem hoje. Não tinha smartphone, internet tinha, óbvio. Mas era... O que era? 2004. Nossa. 2004. Tinha o quê? Tinha e-mail, né? A gente falava com e-mail. Eu trocava e-mail, né? E pra ligar pros pais, tinha que comprar um cartão. Eu lembro que eu comprava um cartão no 7-Eleven, que era cinco dólares. E era caipirinha o nome do cartão. Era um cartão pra ligar pro Brasil. Caipirinha. Ele custava cinco mangos, cara. E tu ligava, era um minuto de ligação. Era ridículo. Tu tinha que ligar pro pai. Tu tinha que ligar e combinava o horário. Tu mandava um e-mail. Eu vou te ligar na segunda, 8 horas da noite. Pra tá todo mundo em casa, pra dar tempo de falar com a mãe, com o irmão, com o pai, etc. Era muito louco isso daí, cara. Olha isso. As crianças hoje catam o celular. Fala... FaceTime. As mães nem imaginam o perrengue que era. Cara, é muito louco. Eu não vivo. A família inteira viveu ao mesmo tempo. Esses dias me ligaram pra cantar parabéns lá em casa. Exatamente. Meu, a galera não imagina como era antigamente. Era muito mais difícil que hoje. Exato, né? Então, eu lembro que eu embarquei num avião sozinho, né? E aí, eu... Olha que doideira, cara. A Panama City não tem aeroporto. Então, eu tinha que ir pra Tallahassee. Quem não conhece, é a capital da Flórida. Cidade universitária. A capital da Flórida não é Miami, galera. Muita gente... Muita gente é Orlando. Tallahassee. Enfim, aí eu... Eu lembro que eu peguei um voo pra Atlanta. De Atlanta. Eu peguei um outro voo pra Tallahassee. Em Tallahassee. Eu peguei um busão. O Greyhound, que tem aqui também, né? Eu acho que é a única empresa de bus em Estados Unidos. Cara, aqui ninguém anda de ônibus, né? Rodoviário aqui, cara. Só tem homeless. Só tem cara esquisito, né? Eu lembro que eu entrei num Greyhound, cara. Eu fiquei em choque, né? Cada ponto que a gente parava, só entrava mais maluco, né? E assim, eu falei... Bom, vou descer lá em Panama City e vou pegar um táxi pro hotel. Esse era o meu plano. Espera aí. Não tinha ninguém me esperando, não tinha nada. Falava. Falava em inglês. Falava, mas não era tão bom, né? Mas eu me comunicava. Conseguia me virar. Aí, beleza. Muito importante. É. Aí, até porque se eu for que entrava, se tu não fala inglês, tu não consegue fazer. Tem entrevista em inglês e tal. É isso aí. Aí, beleza. Aí, eu cheguei lá no Panamá City, no hotel, lá no Mériot, cara. Foi muito louco, né? Eu cheguei com as malas. Falei, bom, vou no lobby do hotel, né? Aí, cheguei na recepção. A galera achou que tu tava fazendo check-in, né? Eu falei, não, vem trabalhar aqui. Aí, o Greyhound me olhou. Trabalhar aqui? Como assim? Não, vem trabalhar aqui. Tô com um documento aqui. Saquei minha... Minha DS-2019, né? Que é a petição. O F1 é o I-20, que é o que vocês têm. E quando você vem de J1, o nome do documento é DS-2019. Ele é praticamente igual ao I-20. Enfim, essa aqui... Não, tô com a minha petição aqui. Vou trabalhar aqui, ó. Mériot, Panamá City. A galera olhou e falou, meu, nunca vi isso daqui na vida, né? Os gringos, americanos. Como assim? Mas qual é teu contato? Eu falei, não, meu contato é o Vlad. Eu sabia que tinha um empregador, era Vlad, e tava o nome na DS. Aí os caras viram, não tem nenhum Vlad aqui no hotel. Aí todo mundo chama um, chama outro, ninguém sabia quem era o Vlad. E aí a galera não sabia o que fazer comigo, né? E eu já em pânico, já nem como falar com meus pais. Eu tava sozinho na situação. Aí eu lembro que a galera pegou e me levou pro break room do hotel. Falou, ah, não, fica aí até a gente descobrir, ver quem é esse Vlad aí. Enfim, fica aí no break room. Cara, eu fiquei no break room do hotel umas duas horas, assim, duas, três horas, que foi uma eternidade ali, né? Imagina só, tu sozinho, num break room de um hotel, num lugar que tu nunca foi na vida, ninguém te conhece. Falando, meu, que roubada que eu me meti, faltava uma semana pro Natal. Eu falei, o que que eu tô fazendo aqui, meu irmão? O que que é isso, cara? Eu lembro que eu ficava ali, entrava a gente, saia a gente, ninguém falava comigo. E eu nervoso com aquela situação toda, cara. Até que me apareceu um cara ali, um russo, né? Eu falo, pô, apontou o Daniel. Eu falei, Vlad, ele e Vlad. Eu falei, pô, graças a Deus, chegou o Vlad. Onde você tá, mano? Onde você tá? Bora, aí me levou, né? Aí entrou no carro, pô, pô, pô. E eu tentando trocar ideia com o cara, ele não falava. Ele não falava, mudo. Daqui até o caminho ali. E eu, mas você que é o Vlad? Sou o Vlad, mas tem outro Vlad. Eu falei, nossa. Falei, pode você tá me levando? Qual que é a probabilidade de ter dois Vlad no mesmo lugar, meu irmão? E eu ter acertado o Vlad. E eu em choque, cara, que loucura aquilo ali. E eu em choque no caminho inteiro. E aí o cara, não, vou te levar pra onde você vai ficar. Só falou isso. Meu irmão, ele dirigiu até a casa. Eu nunca vou me esquecer, cara. Ele parou o carro na casa. É aqui. Eu falei, aqui? É aqui, porque ele não falava. Aí ele foi, tirou minhas malas do porta-mala, botou as malas no chão, bateu na porta, entrou no carro e foi embora. Eu não tive nem tempo de falar com ele. Eu falei, nossa, meu irmão, o que é isso? Aí quando abriu a porta, eram os brasileiros. Aí eu, nossa, graças a Deus, né? Eu falei, pô, me largaram aqui. O Vlad, eu vou morar aqui, vou trampar no Merit. E aí os caras, nossa, tu também? Tu também? Aí eu falei, nossa, meu irmão, aonde eu me meti, malandro? Aí eu, cara, eu entrei, brother. E aí os caras começaram a me contar, mano. O mó furado também caiu no conto, mano. Todo mundo veio pra trampar no Merit. Não tem trampo. A temporada tá slow, cara. Eles não têm hora. A gente, porque quando você vem no Orkin Travel, você tem um contrato pra trabalhar 40 horas por semana. A galera tava trabalhando tipo 20. E nem trabalhava no Merit. Os caras arrumavam uns bicos pra eles. E aí eles começaram a me dar a fita toda. Falaram, cara, isso daqui é o seguinte. É uma empresa russa que faz esse trampo. Na verdade, você não foi contratado pelo hotel. Quem te trouxe foi essa empresa. E essa empresa conhece vários comerciantes aqui da cidade, hotel, restaurante, etc. E eles botam a galera pra trampar. Só que às vezes o cara fala que tem interesse em receber e depois tá slow e fala que não dá mais pra dar a hora pro cara. E a gente fica sem o trampo. Aí eu falei, nossa, meu irmão, mas como assim, cara? E aí eu vi e já falei, não. Já era, né? Caiu no conto do vigário. Nesse momento, seu pai pensando. Meus dois mil dão. Não, é isso que eu tava pensando. Meu pai nem tava sabendo. Porque eu não tinha como falar com eles. Eu não tinha falado com eles até agora. Zero contato até então, né? Sabia nem que eu tinha chego, né? E aí eu lembro que eu fiquei ali. Cara, foi uma noite. Assim, terrível. Eu não vou me esquecer. Eu tava morrendo de medo. E aí eu lembro que a molecada não tinha nem o que comer nada. Eles me deram uma comida de micro-ondas pra comer. Era muito comum naquela época, né? Pra não gastar. Eu compravava comida de micro-ondas, né? Tinha tudo, pronto. Era um dólar no mercado. Era uma comida horrorosa. Tem umas coisas que não sabem, né? Tipo isso, cara. Aquela época era muito comum. A molecada só comia isso. Pra não gastar, né? Enfim. E aí eu comei uma parada dessa e tal. E eu em choque. Eles só escutando história triste a noite inteira. E eram cinco brasileiros. Sofrendo. Aí, meu irmão. Cara, nunca vou esquecer, velho. Aí deu umas 10 horas da noite e tocou o telefone. Aí o moleque lá atendeu. Falou, ó. Daniel, é pra ti. Eu falei, pra mim é o Vlad. Eu falei, pô. É o Vlad. O Vlad 2. Aí ele falou, esse é o Vlad mesmo. Eu falei, caramba, meu irmão. Bom, peguei o telefone. Cara, eu tava tão nervoso, velho. Que eu não entendi nada do que o cara falava. Assim, de nervoso mesmo. Aí eu chamei esse menino que era mais desenrolado. Falava bem inglês. Falei, mano, tem como tu falar com ele pra mim, cara? Eu tô muito nervoso. Eu não tô entendendo o que ele tá falando. Aí o cara trocou ideia com ele. E falou, ó. O negócio é o seguinte. O Vlad falou pra você. Tá pronto amanhã. Oito horas da manhã. Que você não vai ficar aqui. Ele vai te levar pra uma outra cidade. E você vai trabalhar em um outro lugar. É isso. Aí eu falei, nossa, mano. Como assim? E eu tinha um camarada meu. Que foi quem me indicou o programa. Que chegou antes que eu. Um mês antes. Tá ligado? Só que assim. Eu não tava falando mais com o cara. Até troquei uns e-mails com ele. Ele falou que tava legal pra caramba. Então eu tava tranquilo, né? Só que esse meu camarada tava nessa outra cidade. E esse cara, na real, salvou a minha vida. Porque ele chegou antes. Não tinha o trampo. Mas levaram ele pra uma outra cidade. Chamada Destin. Que tinha um trampo no outro hotel. Quarenta horas. Legal pra caramba. Na Flórida. Meio uns cinquenta minutos de carro. E esse moleque, todo dia que ele viu o tal do Vlad. Ele encheu o saco pra me levar pra lá. Ele falou, ó. Traz o Daniel pra cá. Tá chegando meu amigo. Traz pra cá. Traz pra cá. E ele me salvou. Porque aí ele encheu tanto o saco do Vlad. Que quando eu cheguei. O Vlad foi lá me buscar. E me levou pra essa outra cidade. Que tava esse meu brother. E aí sim. Teve emprego. Trabalhei até mais. Trabalhava quarenta e oito horas por semana. Consegui juntar os dois mil dólares. Pra devolver pro meu pai. Pagou. Tive uma experiência incrível. Eu paguei. Tive uma experiência incrível. Só que cara, tudo podia ter dado errado. A importância de ter network. Eu pensei exatamente assim. Cara, de fazer amizade. Ser querido pelas pessoas. Se fosse um cara. Igual os outros brasileiros que acabou ficando. Não, e foi muito louco. Porque um dia, cara. Olha só que doideira. Eu trampando no hotel. Foi animal. Uma das melhores experiências da minha vida. E abriu as portas pra eu estar aqui hoje. Tudo começou ali. E um dia eu tava no meu hotel trampando. E aí quando eu fui no break room. Eu trombei os cinco brasileiros. Tavam lá, cara. Eu não via eles há uns dois meses. E eu falei, pô, e aí? Não sei o que. O tal do Vlad levou eles pra fazer um bico no meu hotel de um dia, tá ligado? E aí os caras falaram, meu, continuamos na mesma. Fazendo 20 horas por semana. Sem trampo. A experiência deles foi completamente diferente da minha. Foi horrível. Todos processaram a agência na época. Então é por esses motivos que eu não trabalho com working travel, cara. Porque a probabilidade de dar errado é enorme. Porque a agência não tem nem culpa. A agência nem sabe. Ela acha que realmente você tá indo pro Marriott. Pro McDoor. A gente só faz a ponte, né? Faz a ponte. Entendeu? Mas os parceiros colocam... É muita terceirização no meio do caminho, cara. Quanto mais intermediário, maior a chance de dar problema. Quanto mais reto for o caminho, mais fácil das paradas acontecerem, né? Por isso que o Calibreio que funciona tão bem. Porque não tem intermediário. A gente resolve tudo. A gente que freta o ônibus. A gente que é o guia. A gente que organiza a escola. A gente que organiza a acomodação. A gente tá com eles o tempo inteiro. Então, o telefone, né? A ligação é estreita com o pai, né? É reta. Então, funciona melhor as coisas. Pô, legal, legal. E o que mais que tem de diferença, assim, daqui a época pra agora? Então, o lance do telefone, né? Que eu falei que tinha que comprar o cartão pra ligar. Hoje, você tem um contato com os pais muito maior. O lance do GPS, que faz uma baita diferença. Na minha época, a gente comprava o Thomas Guide no 7-Eleven. Que era um mapinha. Você aprende, mano. Imagina tendo... Ah, vou na praia X. Ah, legal. Pega o mapa. Cara, isso é muito bom, brother. Eu sou muito grato por ter vivido essa época. Porque isso me deu um senso de direção que a molecada de hoje em dia não tem. Porque tu fica cego no telefone. Então, eu lembro que eu marcava muito pontos de referência. Eu sabia que tinha um McDonald's naquela esquina. Então, quando eu tava dirigindo, eu chegava naquele McDonald's. Putz, me achei. O jovem não tem mais isso. Porque ele só olha pro telefone. Ele não tá vendo o redor dele. Ele não presta atenção em nada. Uma coisa que antigamente a minha mãe sempre falava pra mim assim. Se você chegou em algum lugar e não sabe o que fazer, procura um taxista e pergunta. Hoje não tem mais isso também. Porque os taxistas nem sabem mais também. Eles já estão... Exato. E não tem nem taxista agora. Não tem nem taxista. Aqui nos Estados Unidos, tu não vê um... Cara, eu não vi um táxi até agora. Eu tô aqui há 18 dias. Esse ano eu não vi um táxi. É muito louco isso daí, cara. É muito louco. É bizarro. Cara, acabou que chega um Tesla branco e fala, ah, esse é meu Uber. É meu Uber. É, eu vim de Tesla. Sim. É, normal, porque tem gasolina. A maioria dos Uber é Tesla em São Diego. Enfim, a probabilidade é enorme. Então, eu acho que o lance do mapa faz muita diferença pra molecada. Eu acho que o lance também de falar o inglês, porque hoje em dia a molecada consegue... Tem até aplicativo que traduz e fala. Na minha época, tu tinha que se virar mesmo nos 30. Eu viajava com o dicionário, né, cara. No meu primeiro intercâmbio, eu trouxe um dicionário. Caramba. A molecada nunca viu um dicionário na vida, cara. Nunca viu, mano. Entendeu? Esses pessoalzais baixam no aplicativo, né? Não conhece nem o Aurélio, mano. Meu irmão, eu sou muito grato a ter pego essa época. Eu acho que foi muito importante. Eu acho que a molecada tá ficando menos desenrolada por conta das facilidades. Eu acho que tudo tem o ônus e o bônus, né, cara. Eu acho que esse lado tecnológico também atrapalha um pouquinho, entendeu? E até pra criar essa independência com os pais. Hoje em dia, o lance do pai ficar rastreando, de ficar falando com o pai o tempo inteiro. Às vezes até que tem namorada no Brasil. E aí fica falando com a namorada o tempo inteiro e não vive a vida aqui. Exato. Isso é uma coisa que não tinha na minha época. Porque por mais que você tinha namorada, tua namorada perdi até o tracking, né, cara. Fiquei tu falar com ela uma vez por semana, né? Mandava um e-mail. Eu tinha que comprar um cartãozinho aí no minuto ainda, né? E um minuto. Então, meu, tu vivia mais, assim, né? E tinha uma saudade. É. É diferente, cara. Hoje eu vejo a molecada, às vezes, deixa de... Fica a noite inteira no FaceTime com... É, e acaba vivendo o Brasil na América, né? E isso atrapalha muito o emocional. Principalmente a molecada nova no high school. O cara precisa viver a vida aqui e ele precisa ter vida social, porque senão ele fica com o emocional abalado. E se o cara não tem vida social, ele fica homesick. E aí ele quer ir embora. Então, eu falo muito. Você não pode viver a vida de lá. Então, ele fica... Aí, imagina... Por isso que eu não gosto de indicar, por exemplo, o Canadá pra high school. Por causa do clima. Se o cara não tem clima bom, ele não tem vida social. Se ele não tem vida social, ele fica homesick. Se ele fica homesick, ele fica o dia inteiro no celular. O celular aumenta muito a ansiedade do jovem. E aí ele desenvolve um quadro emocional abalado e ele precisa retornar, antecipar a viagem dele. Então, eu acho que o ponto mais importante... O que eu falo pros pais? Primeiro ponto na escolha do intercâmbio. Clima. É o mais importante. A gente mora num país tropical, a gente não dá valor pro clima. Porque a gente não tem um problema climático. Quem mora nos Estados Unidos sabe o quanto o clima é importante. Por que que San Diego é the finest city? Por causa do clima. Quantas pessoas iam morar no sul da Califórnia por conta do clima? Com certeza no teu college tem vários. O cara faz 18 anos e se manda pra cá. Porque não aguenta mais morar na neve, no clima ruim. Tem lugar que anoitece 4 horas da tarde no inverno, 3 horas. Então, isso daí abalo emocional. Aqui tá anoitecendo na hora da noite agora, no verão. Qualidade de vida, cara. Qualidade de vida. Então, eu falo pros pais. Clima é o mais importante pro jovem ter vida social e pra parada funcionar. Se o cara tá lá no Canadá no inverno, 15 anos de idade, ficou olhando a molecada no Instagram, lá em Maresias, no Rio de Janeiro, dando rolê no sol. Aí fala, meu, o que que eu tô fazendo aqui? E aí ele vem embora, cara. Todo mundo vivendo e você lá no... Vou só apontar um negócio aqui que eu lembrei agora, na hora que você for ficar vendo o Instagram e tal. Eu morei em Dublin, seis meses antes de vir pra cá. Dublin é uma cidade... Mano, é depressivo lá, tá ligado? Tipo assim... É pros fortes. É, lá é foda. Lá anoitece quatro horas da tarde e amanhece dez horas da manhã. É muito bom. Tá ligado? E aí eu lembro numa... É. E no verão é o contrário. Lá anoitece... Anoitece onze horas da noite, às vezes, e amanhece tipo quatro da tarde. Quatro da manhã. E aí, mano, eu lembro um dia assim... Era final de ano. Virada de ano, assim, perto de Natal, Ano Novo e tal. E eu tava trampando, pá. De bike, eu trampava. E aí, mano, tava um frio do caralho, meus pés congelando. E aí eu peguei, em cima da bike mesmo, andando aqui, e fui abrir o Instagram. Aí eu abri o Instagram, no Brasil era cinco horas mais cedo, eu tava de noite lá já. No Brasil era de tarde ainda. E aí eu vi meus amigos tudo na praia. Aí eu falei, que porra que eu tô fazendo nesse lugar, mano? É isso mesmo, cara. E, mano, meus pés congelando. E aí eu comecei a pensar, tipo, caralho, a sensação do pé na areia. Aí, pô, a praia, minha família, que não sei o que, não sei o que. Mano, automático, caiu uma lágrima no meu olho. Automático, assim. Eu nem fiz força, tá ligado? Aí eu fiquei, caralho, que bosta, mano. Eu vou voltar pro Brasil, mano. Tô louco pra voltar. Aí, beleza, passou e tal. Acabei ficando até mais um tempo lá. Mas é real isso, mano. Isso aí eu vivi na pele, tá ligado? Não só eu, quanto os meninos que foram pra lá comigo, que estavam lá, que moram aqui também hoje. E isso é foda, mano. O clima é importante. E a diferença deve ser enorme, né? Você que tem a oportunidade de morar nos dois lugares, você dá ainda mais valor, né? Quando você vai morar aqui na Califórnia. O clima aqui é maravilhoso. Eu falo o melhor clima do mundo, assim. Não conheço o clima melhor do que o clima do sul da Califórnia. Porque ele é estável. O ano inteiro, né? Você não tem oscilações. E não chove, né? É muito raro chover. Então, você não deixa de fazer nada por conta da chuva. E é um clima que te proporciona ficar na rua. Se você fica na rua, você tende a ser mais feliz. Você toma sol, você pratica esporte, vê pessoa. Você tá vendo pessoas, né? Sai do celular. Você tá inserido na comunidade, né? Exato. Eu acho que Dublin cria jovens muito fortes. O cara que faz intercâmbio em Dublin, ele cria uma casca malandro. Porque, assim, não é só o clima, né? Exato. O contexto geral todo, né, cara? Eles não gostam de imigrantes. Exato, cara. É bem complicado. A gente trabalha muito com Dublin. É um dos destinos que a gente mais vende. Um dos destinos, eu acho que é mais barato também, né? É barato. Pode trabalhar. E o visto de estudante, você faz lá dentro, né? Não tem burocracia, não tem risco de dar errado. Só precisa ter 3 mil euros pra abrir uma conta no banco na chegada. Acabou. Então, é uma coisa. Aquele cara que muitas vezes tem dificuldade de tirar um visto, porque não tem vínculo, não tem grana, nunca viajou, etc. Dublin é uma oportunidade pra ele conseguir fazer esse intercâmbio. É válido, é válido. Pode trabalhar 20 horas por semana legalmente. Depois você pode trabalhar nas férias. Então, é uma opção muito boa, alternativa, pra aquele cara que, de repente, não consegue tirar um visto pra ir pra Austrália, pros Estados Unidos. Essa é uma pergunta. Se eu fui negado no... Se eu fui fazer... Peguei um pacote com vocês pra ir pra Califórnia. Fui tirar o visto e fui negado. Eu posso tentar um novo visto pra Austrália, pra Dublin? Como é que funciona? Eu vou te falar. A maioria da galera que tá em Dublin pela Cali tentou vir pra outro país, pros Estados Unidos, não conseguiu por conta do visto, por conta de vínculo. E aí foi pra Dublin. E a Austrália? A gente faz... A gente pega o crédito e reverte pra um outro destino. Não é óbvio que o cara perde taxa de matrícula da escola. Isso a galera, às vezes, não entende. Não é muito louco. Porque você tem todo um trabalho. A escola tem todo um trabalho. Tá esperando por você, guardando o teu lugar. E aí o cara tem o visto negado, ele acha que tem que ter 100% de reembolso. Cara, não existe isso. Não existe isso. Todo o trabalho que você teve, que a escola teve, a gente, na Cali, a gente retém 20%, que é o padrão do mercado, né? E aí, às vezes, a gente até facilita. Até tira os 20% pro cara conseguir pra um outro destino, pra ajudar. Enfim, muitas vezes, paga até do nosso bolso uma taxa de matrícula da escola pra tentar entregar a melhor experiência pra pessoa. Porque o nosso foco é o quê? É que a pessoa tem essa experiência, que ele faça o intercâmbio e volte, né? Ninguém fecha pra não ir, né, cara? Então, agora é óbvio que tem... Sempre que tem visto, tem risco. Isso não é... É óbvio que a assessoria é muito importante, você ter uma consultoria pra fazer o visto da forma certa, né? Ser orientado em como proceder ali no momento e tal. Agora, não tem como a gente garantir que o visto vai ser aprovado. Nem a gente, nem ninguém. Nesses dias, eu vi uma propaganda no Instagram de uma agência que falou que garante ou o visto aprovado ou o seu dinheiro da taxa consular de volta. Falei, nossa, como assim, cara? Esses caras são malucos, né? Como é que vai devolver a taxa ou o consular não devolve? Já nem fecha porque já tá... É propaganda enganosa, cara. Sempre que não te vende uma facilidade muito grande, você tem que desconfiar, né, cara? Mano, pra vir pros Estados Unidos, você precisa... O processo de visto dos Estados Unidos é você preencher lá, ver ESP, preencher tudo, ir lá no consulado, certo? Pra poder tirar esse visto. Como é que funciona isso? Pra você tirar um visto da Austrália? A Austrália é tudo feito online. Não tem entrevista. A única coisa é que se você vai fazer um programa acima de 24 semanas, você precisa fazer exame médico. E aí tem que ser um médico indicado pelo consulado australiano, pela imigração australiana. Aí eles tiram o raio-x, tem que fazer raio-x do tórax, do pulmão, pra ver se tem alguma doença pulmonar, exame de sangue, tá? Às vezes eles fazem taco psicológico também, e isso daí pode implicar na aprovação do visto. Por exemplo, eu já tive uma menina uma vez que ela comprou um intercâmbio e durante o processo ela engravidou. E aí eles recusaram o visto dela. Porque aí vai nascer lá, vai ser cidadão australiano, vai ter um custo pro governo. A Austrália é que nem o Brasil, né? Eles têm um atendimento, não é tão completo quanto o SUS, mas tem um atendimento gratuito, né? Pelo menos inicial, pras pessoas. Então é um custo que vai trazer, então, se você tá grávida, eles vetam o teu visto. Então, tirando isso, é um processo feito 100% online. E o que é o mais importante no processo australiano? É a carta de intenção. Porque você vai fazer uma carta em inglês vendendo o teu peixe. Falaram por que você quer estudar na Austrália. E aí o cara que não tem orientação vai botar, ah, porque eu pego onda, meu sonho é morar na Austrália, porque eu quero ficar aí pra sempre. Nossa, aí vai ter o seu negado. Aí que entra a assessoria, né? Que ajuda o cara a fazer uma carta profissional. Porque o que a pessoa tem que entender, quando você for numa entrevista, num processo de visto, independente do lugar que você for, você tem que mostrar por que o intercâmbio é importante pra tua vida profissional no Brasil, quando retornar. Você não tem que externar uma vontade de ficar. Até porque aquele não é teu país. Eles não querem a gente aqui. A gente tem que falar português bem claro. Eles querem que a gente venha aqui, gaste o nosso dinheiro e vá embora. Eles querem o cara aqui que é PhD, que faz aquele sistema de oito anos, universitário, o quatro da facul, o quatro de mestrado, doutorado. Esses caras, eles querem que esse cara fique, né? Porque ele é uma mão de obra qualificadíssima. Agora o cara do curso de inglês, eles querem que a gente gaste o dinheiro e vá embora, né? Essa é a real. Então você precisa jogar o jogo deles. Precisa falar que realmente, por mais que você tenha vontade, de repente, de ficar, fazer uma facul, é importante você não externar isso no primeiro momento pra eles não acharem que você é um imigrante potencial. Se eles acharem que você é um imigrante potencial, eles vão negar teu visto. Por isso que eles querem ver se você tem vínculo, se você tem grana, se você tem um perfil bom pra retornar. Aquele cara que não tem dinheiro, nunca trabalhou, nunca estudou, tá formado, quatro anos sem fazer nada no Brasil, é um cara que eles consideram imigrante em potencial e eles vão negar o visto desse cara. Puxando, deixa eu fazer essa pergunta, aí você vem. Puxando já esse assunto, tem alguma dica que você possa dar pra quem tá indo tirar o visto? Como que a pessoa pode se comportar? Como que ela pode chegar pra falar com com a gente consular? Na fila, não ficar demonstrando muita coisa? Tem algumas dicas que você possa dar e que aumenta a possibilidade de relação? Com certeza. O investimento é importante também? Com certeza. Tudo. Atitude, né? Quando o americano fala muito de atitude, atitude vai desde a forma que você se veste, o horário que você chega, o olho no olho da pessoa na hora de falar, passa a credibilidade, o momento de colocar a documentação. Eu acho que a primeira dica, cara, é procurar uma assessoria. Ah, não quero fechar na Calicultural. Fecha em outra agência de Tercano. Porque o barato sai caro. Em primeiro lugar, que é muito importante a gente desmistificar isso, se criou uma cultura no Brasil que tudo é mais barato fazendo sozinho, né? O brasileiro tudo quer fazer sozinho porque é mais barato e ele sempre acha que a pessoa tá roubando ele, né? É muito louco isso no Brasil. E não é, cara. O primeiro que o nosso trabalho é comissionado. Então, a gente não cobra a taxa do estudante. Então, o cara fechando com a escola, fechando com a gente, ele vai pagar o mesmo preço, inclusive com mais facilidades, porque a gente vai parcelar no boleto em reais, a gente vai cangelar o câmbio, né? Às vezes dá um desconto à vista que a gente tira da nossa margem. E o cara com a escola não vai ter. Vai ter que pagar no cartão, IOF, né? Não vai poder parcelar. Então, é mais barato fazendo com a gente. Ele vai ter uma assessoria gratuita pra orientar ele nessas coisas. Porque o cara sozinho, ele não tem know-how pra fazer um visto sozinho. Ele vai preencher uma DS da forma errada e o visto dele vai ser negado. Então, o que adianta essa malandragem, entendeu? O brasileiro tem que entender que ele precisa ter assessoria pra fazer as coisas que ele não sabe, entendeu? Não é querer ser médico, não é querer ser consultor de intercâmbio. Então, às vezes, a galera viaja sozinha e acha que viaja sozinha vai ser agente de viagem. Cara, não é assim. Você precisa se preparar pra isso, né? Então, essa é a primeira dica. Depois, assim, com relação à consulado americano, é muito importante ser bem vestido. Eu já estive no consulado americano e vi cara de boné, cara de regata. Esse cara, a probabilidade de ter o visto negado é enorme. É enorme. Você tem que estar vestido apropriado pra ocasião. É óbvio que tu não vai de terno e gravata se você, de repente, é médico. Por que você tá de terno e gravata aqui? Não é a ocasião pra terno e gravata. Mas você tem que ir em algum esporte fino, né, cara? Uma calça... Tem que ser de calça. Eu falo, pelo amor de Deus, vai de calça. Porque eu falo muito pras meninas, né? Procurar não chamar atenção, não ter uma cor de unha muito chamativa, um batom muito chamativo. Eu falo muito pros rapazes também, peitear o cabelo, fazer a barba, tentar com uma cara apresentável. Não vai chegar de ressaca lá no dia, cheio de olheira, o cara vai te olhar e falar, pô, irmão... Saiu da festa, veio direto? Eu fiz isso, mano. Entendeu, cara? Foi negado. Fui negado. Ele só conta essa parte. Fui negado. Mas tu quer o contexto, não, né? Tudo que você falou foi o que eu fiz, mano. Eu fui virado do rolê na primeira vez. Não, não. Fui de regata. Mas eu preenchi minha ADS sozinho, não peguei uma assessoria. Fui negado, mano. É, então. Não vale a pena. Tu perde dinheiro, tu perde tempo. Então a gente otimiza muito o investimento do estudante, né? Então a gente tem um departamento só de visto. A gente faz o cadastro no site do consulado, a gente preenche a ADS. A gente faz uma orientação de duas horas com o cara antes da entrevista. Ou online, quando o cara é de outra cidade, que é muito comum, a gente vê de um intercâmbio online, ou presencial. Nesse ponto, a gente aborda tudo. Tudo, tudo. A gente faz uma simulação de entrevista. Tudo que o cara vai perguntar, tudo que você vai... Tudo que você tem que responder da forma correta e o momento que você vai colocar o documento. Porque você vai na entrevista e ele não te pede nada, né? Chega com, né, um calhamaço de papel, tem um espaço embaixo do guichê para colocar documento e o cara não te pede nada. Aí termina a entrevista e fala, talvez foi negado. Mas por quê? Às vezes eles nunca falam nada, né? Te dão uma carta rosa que é a mesma para todo mundo. E às vezes eles até falam, ah, tu não apresentou o documento. E falam, meu documento está aqui. Não, a entrevista acabou. Tchau. É isso, né? Poucas ideias. Exato. Quem foi sabe. É. Entendeu? Então você tem que se prontificar e colocar o documento. O que você faz? Sou médico, já coloco o CRM, responde colocando. Não, mas não pedi nada. Beleza, pega de volta. Quem vai pagar pela viagem? Eu. Coloco o extrato de novo. Não pedi nada. Tá bom, pega de volta. E a gente dá umas dicas, são detalhes simples, como por exemplo, pegou o extrato, pega uma caneta, marca texto, sublinha teu nome, a data, o valor final. Facilita para o entrevistador. Quanto mais tu facilitar a vida para ele, mais ele vai facilitar a tua vida. Eles gostam de pessoas organizadas, com a documentação em ordem, não gostam de papel amassado. Eles gostam de pessoas que estão bem vestidas, que tenham a postura profissional e que coloquem os documentos de uma forma fácil. Você chega lá com o extrato bancário de caixa eletrônico, meu, o americano olha aquilo e fala, irmão, o que está acontecendo aqui, velho? Quanto que você tem? Não consigo identificar. Você tem que levar no PDF, bonitinho, com o logo do banco. Sublinhou o valor, se está sublinhado e caneta marca texto, é automático você bater o olho, né? Então, ele não quer ver a tua movimentação que tu gastou 200 reais no rolê ontem. Ele quer ver quanto você tem de dinheiro em conta. E tem muito jovem que chega lá, é muito louco isso daí também, vai aplicar para a Austrália, Estados Unidos e o cara, meu, o cara às vezes fala, pô, mas eu tenho, não, não, aí a assessoria, o consulado nega, eu vi isso, mas eu levei 100 mil reais, tinha 100 mil reais na minha conta. Fala, mas deixa eu ver teu extrato. Aí o cara, pô, tem 100 mil reais, mas o saldo final é zero, tá ligado? Não importa que tu tivesse 100 mil reais esse mês, hoje tu não tem dinheiro, tu tem que ter dinheiro na hora que tu vai no consulado. E assim, não dá para tu chegar no consulado também e o cara olhar teu extrato e ver que entrou 30 mil um dia antes, né? Isso que eu ia falar. Eu ia falar, pô, irmão, tu dá 10 mangos aqui, que eles pedem extrato nos últimos 3 meses. Aí gastou só 10 contos, por exemplo. A conta viveu no negativo, do nada. Aí do nada, pum, sem conta. Porque aí a mãe, o amigo transferiu. Aí vai ver, 3 sobrenomes igual, tá ligado? Um é o primo, outro é tio, outro não sei o que, cada um jogou 10 lá. Tudo Silva, 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 Silva. Silva, Silva, Silva. Cara, então tem que se ligar nessas coisas também. O que você falou de investigação é importante, porque tipo assim, quando eu fui, eu tinha visto um vídeo antes e o cara falando, ele falava assim, meu, ele é um oficial, ele é um agente do governo. Então tipo assim, você tem que estar numa postura, com a mesma postura que você falar com um agente migratório, você tem que falar com o juiz. Então tipo assim, com o que você trabalha? Você trabalha com business? Então, vai de social. E foi o que eu fiz. Eu fui de camisa social, eu fui de calça, camisa social. De acordo com a tua profissão, perfeito. Até porque você vai sair e vai trabalhar. Eu falo pra galera, eu falo, cara, tu trabalha com crachá, vai de crachá no pescoço. Tem uniforme, trabalha lá vivo, tem uniforme, vai com o uniforme da vivo, cara. Porque o cara vê que tu trabalha lá mesmo. Porque na ADS tu escreve o que tu quiser. Pode falar que tu é milionário, que tu ganha 100 mil por mês, que teu pai é diretor de hospital, pode falar o que tu for e ir pra provar aquilo. Então esses detalhes que é da faculdade, às vezes eu falo, meu, coloca a carteirinha da faculdade. Já no Guichê. Pô, estuda na USP. Coloca lá, que ele fala, meu, o cara não vai largar um curso da USP que é difícil pra caramba pra entrar numa faculdade pública ou vai ficar lavando louça nos Estados Unidos. Ele vai voltar. Então é mais fácil esse cara ter visto aprovado. Agora, falar no ADS que tu estuda na USP é fácil, mas tu tem que provar. Então são detalhes que fazem a diferença no momento da entrevista. A importância da entrevista é passar a credibilidade. Credibilidade. É que é o primeiro impacto, ele vai te olhar e vai te julgar. Quando você chega, ele já te... Antes de falar com ele, ele já te julgou de cabelo. Porque ele não tem tempo. É uma entrevista de três minutos e média, ele não tem tempo pra fazer uma leitura justa com relação ao aplicante. Muitas vezes é injusto. Eu já tive cara milionário com visto negado. Porque o cara não dá nem oportunidade pra ele falar, pra ele mostrar, não olha nada. E o Consolado trabalha com uma porcentagem de visto negado. É tudo estatística, é tudo número. Então, eles têm que negar X vistos por dia, cara, pra trabalhar de acordo com as estatísticas que eles têm de pessoas que vêm pra cá de F1, por exemplo, e param de estudar pra fazer entrega de comida, que não estudam ou que ficam ilegal. Então, eles trabalham e às vezes você tem um perfil bom, mas você entra na estatística. Às vezes porque ele não foi com a tua cara, porque ele foi num dia bom. Às vezes você também é um cara que é mais chucro na forma que você lida com a pessoa. Porque tem, às vezes, o brasileiro às vezes tem aquela situação de te tratar mal também se crescer. Isso aqui foi o que você falou, você está falando com um cara que a gente está falando com um juiz. Não espere uma pessoa cordial. Então, a gente coloca a expectativa lá embaixo também. Você pode pegar um cara legal? Pode. Pode pegar um cara legal. Hoje eu passo na imigração aqui com a molecada, eu passei esse último cali-break, eu tenho tanta entrada aqui que eu cheguei e o cara, Mr. Lara, welcome to the USA, ele nem olhou meu passaporte, cara. E ele já sabia que eu estava com o grupo, porque hoje, a companhia aérea já coloca no TEC as informações do visto, etc. Então, quando a gente chega na imigração aqui com o grupo, por isso que é importante estar com a camiseta, eles já abrem uma fila só para a gente, eles já sabem onde a gente vai ficar, eles já têm o endereço, eles sabem quanto tempo a gente vai ficar, eles não perguntam nada. Que larga. Já passa todo mundo. Por isso que é importante você ter uma empresa que te dê um respaldo, uma empresa que trabalha com isso há muito tempo, passa essa segurança, principalmente para quem está vindo pela primeira vez. Uma credibilidade maior também para o visto ser aprovado. Uma credibilidade maior. O que você perguntar, Vem. Salve, Dani. Mano, aproveitando a oportunidade, eu estou com uma dúvida que eu acho que é uma dúvida que está vindo bastante agora para a rapaziada, principalmente que passou o Covid aqui. Sou estudante atleta, estou aqui há quatro anos e por conta do Covid, peguei um Anamad Juco, rodei os Estados Unidos em outras faculdades, quatro faculdades, Nova York, Texas, Kansas, Oklahoma. E, mano, agora eu preciso renovar o meu visto, tá ligado? E eu estou tentando vir aqui para a Califórnia porque eu achei a faculdade de business se encaixa mais para mim no momento. Eu estou com a dúvida sobre essa renovação, cara. Quais são as dicas para alguém que está tentando fazer essa renovação e se há o risco de ser negado? Risco de ser negado sempre tem. Mesmo na renovação? Mesmo na renovação. Com certeza é óbvio que quando é ensino universitário o risco é muito menor do que é curso de inglês. Porque assim, o que tem de cara aqui estudando inglês há dez anos é de carreira. E eles não são bobos, né? Então, o cara que está aqui há quatro anos estudando inglês venceu o visto. Voltou para renovar, ele vai tomar um enquadro na entrevista. Vão chamar ele porque em renovação você tem a possibilidade de não ser chamado para entrevista. Sim. Tem essa também. Então, eu renovei o visto agora de uma estudante nossa que faz faculdade em Orlando e ela não foi chamada para entrevista. A situação dela é igual a tua. Certo. Por conta do Covid, etc. Era um curso a priori para terminar em quatro anos ela vai terminar em cinco, né? E ela precisou vir ao Brasil renovar o visto dela. Porque enquanto você está aqui com o I-20 válido você está legal mesmo que o visto esteja vencido. Você está no status. Só que saiu do país precisa passar no consulado para ter o documento para retornar. Então, foi o caso dela. Ela foi, a gente fez ela foi no posto consular, etc. O posto consular a gente faz até a distância manda foto a gente tem em cadastro no consulado a gente tem representação a gente manda tudo pelo correio você não sai de casa. Passaporte manda a documentação ADS pronta pelo correio e se não precisar de entrevista eles emitem o visto e mandam de volta para a tua casa. Entendeu? O caso dela foi assim. Agora, às vezes o caso de um cara de inglês eles vão querer bater um papo para entender por que ele está estudando inglês há quatro anos. Eles nem falam inglês. Vai falar, meu amigo você não aprendeu inglês ainda? Agora começou no inglês mudou para o college eles querem que você tenha uma evolução acadêmica. Entendeu? E é assim que funciona na Austrália também. Você precisa evoluir academicamente para eles renovarem o seu visto. Entendeu? Então, no teu caso por exemplo você vai ter que ir para São Paulo para o Brasil porque tem que mandar documento passaporte então não dá para fazer distância aqui dos Estados Unidos o risco é enorme. Quanto mais rápido melhor, né? É, eu acho que é apropriado você ir no período de férias. Antes de vencer o visto? Importante? Ou não precisa? Não precisa. Se tiver com o i20 ativo está ok. Está ok. E assim, vai fazer o visto no período de férias? Porque, meu, você está fazendo um college aí tu brota lá em outubro no meio das aulas para fazer o visto o cara vai falar você não está realmente preocupado com a tua faculdade porque senão você estaria lá. Por que você não veio no verão fazer teu visto? O que você está fazendo aqui? Você teve dois meses de férias no verão por que você não veio aqui antes? Aí ele vai pegar no teu pé. Então você tem que pensar em tudo, cara. Tudo tem que fazer sentido. Então renova o visto no break na faculdade vai com as coisas mostra, leva o teu histórico escolar todos os transcripts e mostra para ele por que você não terminou ainda ele vai querer entender. Aí você falou por causa do Covid atrasou aqui etc e tal faltam algumas cadeiras mesmo com a mudança de curso? Sem problema nenhum. mesmo com a mudança de curso. Não tem problema nenhum e você não vai ter problema porque estudante universitário é o perfil que eles querem aqui. Agora se prepare para uma entrevista em inglês. Entrevista de high school e de faculdade em inglês. E eles negam o teu visto se acharem que o teu inglês não é bom. Então eu falava como é que você vai fazer college se você não entende o que eu falo? Isso na renovação ou na entrevista normal? Na normal e na renovação. Eu fiz eu fiz a minha entrevista em português eu ainda se ela me perguntasse eu conseguiria falar mas eu ainda estava me sentindo meio travado aí eu cheguei dando bom dia já eu já cheguei falando assim bom dia tudo bem aí ela pegou e já começou a falar português comigo mas a abordagem pode ser outra eles tem o direito de fazer entrevista em inglês não, total total na renovação o teu caso se você for chamado para entrevista eu acho que você já tem que chegar lá falando inglês já chega lá dando bom dia em inglês porque é isso que eles vão esperar de você entendeu? e você tendo um inglês bom e estando fazendo faculdade com o I2N e mostrando meu, você não vai ter problema nenhum na renovação zero, zero, zero eles podem chamar para entrevista para entender porque você está em um lugar está no outro ponto mas tem a chance inclusive de não ser nem chamado e a renovação seria também na validade do Guinte então, a renovação normalmente eles dão de quatro anos para curso universitário mais quatro anos pode ser porque assim qual que é o lance do F1 quatro anos porque o padrão do F1 é quatro anos porque normalmente é o tempo que você leva para fazer uma faculdade agora o consulado sempre tem direito de dar um período menor eu já tive cara com o curso de inglês de três meses pago o I2N de três meses e tem um vício de três meses o cara ficou tão em dúvida se vai dar ou se não vai dar deu, mas deu de três meses isso rola pode ser que falte um ano e eles te deem um vício de um ano mas pode ser que teu perfil seja tão bom que eles nem perguntem nada e já te dê mais quatro anos até contando o que eles querem que tu faça uma pós um doutorado esse é o tipo de gente que eles querem aqui entendeu? todo mundo quer pessoas acadêmicas de alto nível no país deles e os Estados Unidos ainda mais dependendo da área de formação por exemplo ciências da computação você tem três anos de optir só fazendo business é um ano ciências da computação é três cara por quê? porque é uma das profissões do futuro que eles querem essa mão de obra aqui então é importante também muitas vezes na hora do college você não sabe o que vai fazer buscar uma profissão que tenha uma falta de mão de obra na Austrália tem muito isso agora uma dúvida pessoal só a próxima vez mantenha a voz não precisa mudar a voz não então agora uma dúvida pessoal que a gente já está encerrando eu estou no curso de inglês certo? e final do ano eu vou entrar no college eu ia entrar na parte de business certo? você me indicar eu teria algum problema eu sou formado em TI no Brasil legal boa você me tipo assim se eu entrar na parte do business eu teria algum problema com a renovação do meu visto? não porque eu já me formei pelo contrário melhor eu já tive olha isso é muito boa essa pergunta porque assim isso acontece muito às vezes o cara compra um programa vocacional de business na Austrália um exemplo e o cara é formado em administração no Brasil um programa vocacional de business ele está abaixo num degrau acadêmico de um bacharelado aí ele chega na hora do oficial da emigração vai analisar o visto dele ele vai falar meu tu já é formado em business vai fazer um curso de business de novo que é abaixo do que você fez não visto negado então no teu caso é melhor você fazer ter uma graduação agora em outra área do que ciência da computação porque você já fez isso no Brasil vai fazer de novo então pra ti é melhor fazer o business faz muito mais sentido né pro entrevistador você está no caminho correto e além disso uma coisa que eu falo muito pra galera quer fazer faculdade fora faça uma matéria coringa o que é uma matéria coringa? é business é ciência da computação é marketing é hospitality é turismo matéria que você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo você não precisa ter uma regulamentação ah eu quero ser médico vou fazer medicina nos Estados Unidos você vai morar nos Estados Unidos pra sempre? não quero voltar pro Brasil então você não vai fazer nos Estados Unidos você não vai poder trabalhar exercer no Brasil tem que fazer prova etc e tal engenharia direito meu às vezes o cara me pergunta quero fazer faculdade fora legal quer fazer o que? direito não esquece fazer no Brasil outra lei você não vai exercer não faculdade fora é matéria coringa que você vai poder exercer em qualquer lugar do mundo eu fazia engenharia no Brasil pensei em fazer aqui mas aí entrecai nesse nesse mesmo nesse mesmo assunto exato bate nessa parede aí cai pô é diferente a construção do totalmente cara totalmente você não vai poder exercer também às vezes os engenheiros brasileiros médicos brasileiros são até melhores né a gente tem uma mão de obra muito boa né o bom de uma matéria coringa você tá falando tipo assim igual eu sou da parte de tecnologia né e essa área de tecnologia eu não preciso nem invalidar meu diploma não precisa cara e o que eu falo sempre pra galera não sabe o que vai fazer faz business faz business business é bom pra todo mundo pra médico pra engenheiro pra advogar pra dona de casa é administrar a gestão de negócio tudo é negócio a tua casa é um negócio é você ter gestão de pessoa gestão financeira isso é muito importante então eu acho que não sabe o que fazer faz business e o business ele vai linkar com qualquer profissão tanto é que a medicina aqui os primeiros dois anos é só business né eles preparam o cara pra ser um diretor de hospital né tanto é que meu você vai no hospital aqui cara você nem vê o médico né quem já foi aqui sabe só fala com a enfermeira o médico meu irmão nem aparece nem aparece entendeu esquece aqui é bizarro isso mesmo você marca horário pra falar com a nurse você marca horário pra falar com a nurse mas assim como assim você marca mas mano é bizarro é muito diferente o assunto tá top mas você tem compromisso né precisa voltar lá pro calibre a molecada tá me esperando é isso mano só pra gente encerrar uma pergunta não vambora pra gente encerrar mano a gente tem que fazer uma pergunta aqui que é de praxe tipo é uma dica pra alguém que quer vir morar fora que quer ter uma experiência né tipo fora dos Estados Unidos fora do Brasil nos Estados Unidos como imigrante ou alguém mesmo que queira entrar no business na no mundo dos negócios assim uma dica que você pode dar de vida mesmo pras pessoas assim que tão assistindo a gente cara primeiro estudar né eu acho que a educação é o caminho pra tudo eu nunca fui um bom aluno assim sempre fui um aluno nota 6 e e assim cara eu acho que você vê né que a pessoa que estuda que tem um nível intelectual mais alto etc ela sai na frente né você vai ver isso lá no futuro e vai se arrepender então em primeiro lugar estudar dar valor pro dinheiro dos teus pais pro investimento quem tem oportunidade de estudar em escola particular fazer intercâmbio aproveita não adianta o pai pagar fazer intercâmbio e ir pra aula então valoriza você precisa aprender inglês o interesse é teu cara né então o primeiro ponto eu acho que é estudar e o segundo é se planejar o intercâmbio não é uma atividade pra rico o intercâmbio ele cabe no bolso de qualquer um você precisa de planejamento ah não tenho dinheiro pra Califórnia mas às vezes você consegue pra Dublin às vezes você consegue fazer um curso de um mês em Malta cara a gente tem programa de um mês em Malta que é 5 mil reais é muito barato todo mundo consegue pagar o cara parcela em 24 no boleto é preço de academia é prioridades entendeu deixa de fazer uma festa por mês ele tem aula de inglês todo dia então deixa de fazer uma festa por mês né e paga o intercâmbio o cara é possível todo mundo consegue e eu acho que o intercâmbio ele é um investimento muito importante pra vida pessoal e profissional do jovem as empresas querem cada vez mais pessoas que tenham habilidade pra lidar com culturas diferentes então hoje com o mundo globalizado a gente tem fornecedor do mundo inteiro a gente lida com pessoas de vários países a gente precisa saber lidar com essas pessoas e essa vivência só o intercâmbio vai proporcionar pro jovem além óbvio dessa da tomada de decisão a flexibilidade de lidar com situações adversas a casca que o intercâmbio cria ela é incrível vocês sabem o cara que fez intercâmbio ele é muito mais forte do que a pessoa que nunca saiu da bolha dele ele é muito mais preparado pra vida então eu acho e eu brinco muito com a galera lá que quando a gente manda um jovem pra fazer o intercâmbio a gente tá colaborando pra nossa sociedade que esse jovem ele vai voltar muito mais educado no contexto geral e ele vai impactar as pessoas próximas a ele com relação a medidas de trânsito por exemplo que tem aqui que a gente não tem lá segurança respeito ao próximo respeito às regras pontualidade então o intercâmbio ele acaba sendo até uma semente que a gente tá plantando pra um Brasil melhor legal visão legal visão parabéns parabéns valeu rapaziada parabéns pela disposição pelo trabalho pelo programa incrível que vocês estão fazendo aí eu acompanho no Instagram lá e eu tô vendo que mano o pessoal dá pra ver que o pessoal tá ali se diverte e ainda aprende novos idiomas é o investimento o investimento que o pai faz cultural e educacional e é legal de ver isso que tipo assim toda vez quando você fala o olho brilha é realmente é o que você gosta de fazer e você se diverte e o intercâmbio é pras crianças mas também é seu com certeza cara eu acho que eu nasci pra isso depois que eu fiz o primeiro intercâmbio eu me encontrei eu falei cara isso é o que eu amo até lá que eu fiz quatro e aí fui trabalhar com isso depois eu não queria sair o intercâmbio tu entra não quer sair mais até que chega uma hora que tu fica velho tu fica ou tu volta e eu decidi voltar e trabalhar com isso e foi a melhor escolha que eu fiz como que as pessoas acham vocês hoje se alguém quiser fazer participar de um cali break se quiser vir pela cali cultural que vocês são especialistas em califórnia mas tem pro mundo todo vai dar um recado pra galera e fala pra eles como eles acham vocês como pode fechar lógico a gente já atende gente do Brasil inteiro a gente trabalha muito online pra entrar em contato com a gente pelo instagram cali cultural tem o nosso facebook também cali cultural intercâmbio que pouca gente usa atualmente mas a galera mais velha ainda tem esse costume tem o nosso site que dá pra mandar mensagem também tem o botão do whatsapp que já cai com o consultor então tem várias formas de encontrar a gente é bem fácil e a gente tá à disposição a gente vai deixar um QR code na tela o link na descrição JP vamos deixar o link pra ficar mais fácil acesso pra galera que tá indo pelo palco de visão valeu galera curti muito foi um prazer obrigado pelo convite a gente que agradece a aula aí curte comigo todo ano eu tô aí quando precisar só chamar que a gente tá de volta valeu gente valeu galera é isso pessoal valeu finalizado mais um triple c daquele jeito curte comenta compartilha não se esqueça do nosso cupomzinho de desconto nossa república nossa república papo de visão 15 vai lá aproveita se desicia com açaí não esquece também consuma celso saúde não acima de tudo aí tamo junto gente finalizado mais um segue lá no instagram segue lá calicultural também e é isso tamo junto se inscreve no canal e é nóis valeu galera pei